Música Tá em quem? Que eu não encerro, tá em mim? Tá no Mítico? Música Rapaziada, hoje é um episódio especial Isso Porque a gente conseguiu achar um cara Do nosso nível De intelectualidade, de grana De fama e de aparência E de beleza, né? Isso, a beleza dele é Tanto é, ó Não encontramos esse cara Não encontrou ninguém no nosso nível, mas aí A gente chamou um outro cara A gente chamou um cara que se pá nós três Num rolê Não ia dar certo Mas, calma ali Aconteceu um piriri O Felipe foi dar uma cagada e já volta Não fala assim do homem Ele foi fazer um pips Eu sei, foi da hora Enquanto isso, eu vou falar do nosso patrocinador Fala aí, mano Rapaziada Graças a vocês, o Rabirson falou Vamos ficar mais uma cotinha, então, com vocês É, campanha, patrocínio Vitalício Vitalício com o Podpá Rapaziada, o QR Code tá na tela Certo? Pra você, por quê? Porque o Rabirson tá dando o BB Sirra de graça Pra você, rapaziada Você cadastrando nesse link Que é o primeiro link da descrição Ou pelo QR Code Você vai ganhar 40 pontos A cada um real gasto no Rabibs Você ganha um ponto Então, aqui a gente já tá te dando 40 Pra você sair na frente aí Nessa corrida, certo? Pra você encher a barriga Encher a mesa de Rabibs Então, não perde tempo E aproveite, rapaziada QR Code na tela Link na descrição Um forte abraço Já são mais de 70 mil inscritos No Rabibs, tá? Já passou disso Rabibs, parabéns Trabalho foda Nas redes sociais Que vocês estão fazendo Vai lá em peso, rapaziada Arroba Rabibs O Rabibs vai criar nosso patrocinador oficial E tamo junto Contrato vitalício Vai ter coisas grandes por aí Oi? Vai ter coisas grandes por aí Vai, vai, vai Você vai ver É por causa de vocês, né, mano? Você vai substituir o gênio do Rabibs Mano, nossa Eles me pagando Não, é lógico Olha lá Não vai ser mais você Não vai ser mais você Vai ser você Eu quei minha cara inchada Com esse bigode Já era Vou de tanga Rapaziada Estamos com o terceiro homem Mais lindo do Brasil Depois de Igão e Mítico Jovem Verdade Ele ficou nervoso, né? Por isso que ele Foi ali no banheiro e voltou E aí, Filipe, tudo bom? Eu fui vomitar ali rápido Voltei Tá nervosão Quase mijando na calça Foi uma hora de demora aí Beleza, beleza? Tamo junto, cara Da hora, hein? Eu tô feliz pra caralho Cara global Cara foda Cheiroso Cheiroso, bonito Tomei um banho até Se segura, viu? Eu vi que você Eu vi sua história Você até falou Que você tá estreando um boot Esse boot, mano Ben & Jerry's Obrigado, mano Esse eu estrei hoje, mano Mas por que ele é Tão foda Tão hypado assim, mano? Eu também não sei, velho Chegou lá em casa, mano Os caras me mandaram Eu vou até fazer assim o bagulho Por favor Valoriza Tá ligado Eu queria fazer Mocato esse tênis aqui, velho Eu sou viciado em tênis, tá ligado? Mas, mano Esse aí todo mundo paga pau pra caralho Mas é muito foda Eu vi uma treta, né, mano Com a Ben & Jerry's Ficou demais o bagulho Nossa, é muito louco Depois eu deixo você encostar Relaxo Obrigado Mas, Mito O cara tem um Que tamanho você usa? 38? Mano, parecia pequenininho 41 respeito 41? Tá bom Que número de calça? 43 Mas também pra equilibrar tudo isso aí Tem que... O cara é forgado, né, mano? Quanto você calça, mano? 44 Caralho, velho Fico pensando na tromba Nada a ver, não tem nada a ver Tem sim, tem sim Tem nada a ver Tem sim Tem nada a ver Tem? Mítica Deixa eu te ajudar Tem nada a ver Fala a verdade Conta pra nós Porra Mas não Bond do pau médio, foda-se É Aí vocês falam por vocês Bond do pau bom É É, pau médio, porra É Tá bom, então Então tá Mas é porque diz Quem tem pé, pá Ah, é esse bagulho E mão também Diz que mão também É, diz Nossa, tem mão mãozona Então Mas é sua mão, não se ilude, não Mano, o bagulho é ser isso, tá ligado? Eu queria ser lindo Tem pau grande Cheiroso Na hora que eu tirasse a roupa Um pau minúsculo Alguma coisa tem pra falar Porque, porra, você não pode ser perfeito Mas eu acho que esse é Mano A gente tem várias teorias do homem bonito Só que eu acho que ele não se encaixa Porque ele é muito sangue bom É verdade Qual que é a teoria do homem bonito? A gente tem Nossa, finalmente a gente tá falando com o homem bonito Exatamente Quase 100 episódios É o primeiro cara bonito Que a gente vai falar na cara dele A gente é que prega A morte é um homem bonito Certo Porque o homem bonito É um homem que não se esforça mais Certo Tudo é fácil pra ele É o homem Mano, a gente tem ódio daquele cara Que vai tá na balada E ele vai sacar a camiseta Aí já me dá aqui, né? Ou que pega a mão da menina E faz assim, ó Sério, velho? Você é desses? Não é, não Eu sou esse cara Eu pego a mão da menina E passo em mim Certo? Aí eu falo pra ela Olha, pode me beijar à vontade Porque eu sou muito bonito Tem uns caras assim, mano Tá, Lu, sério, mano? Tem Não, mas sabe qual que é? Vou te falar o bagulho também Tem uma diferença Primeiro que você tá falando Que vocês tão falando Que eu sou bonito Jamais peguei esse rótulo De falar Eu sou pás Jamais faria isso Mas, mano Eu nem sempre fui assim Como eu sou agora, entendeu? Mano, você na malhação Era zoado pra caralho, velho Eu não dei essa liberdade ainda pra ele Mas tá falando só há 5 minutos Pô, você zoou o meu gordão Mas ele tem licença poética, tá ligado? Você é outro bagulho Desculpa Caralho, mano Eu sou tão feio Você não tem licença poética Isso não é feio, irmão Você tem que acostumar só A gente que eu costumo É, mas eu tô acostumado 23 Não, eu tenho que acostumar Fazer as harmonizações Não vai fazer esses bagulhos Fica com aquelas caras Que você ri e mexe o ombro Tudo esticado Não faz esse bagulho não, hein, mano Pelo amor de Deus Mas como que foi essa transição de você, mano? Então, não Nasci desfavorecido, tá ligado? Magrinho, mano Sempre fui magrelaço Magrelo mesmo E o cabelão Meu cabelo sempre foi crespo Então o cabelão grandão Ruivo Então já era uma figura diferenciada ali Os caras olhavam e falavam Nossa, muita coisa Misturou ainda Tem que se acostumar É, tem que se acostumar Os caras falavam Isso não é feio É só acostumar Uns 10 minutos a gente E aí, mano Eu sempre treinei Fui atleta do circo a vida inteira E o caralho Sempre treinei Mas eu não fui vegetariando muito tempo Aí não comia Não suplementava Sempre fui magrelo Aí, mano Eu já tinha feito um monte de coisa aqui Fui morar na gringa Morava do lado Tipo do maior galpão De suplementação dos Estados Unidos Assim, gigante, tá ligado? No centro de Los Angeles Aí comecei a tomar tudo Que você imaginar De suplemento Creatina E comei igual um côn... Não, veneno Não, tô somente Não, testou Aí tomava papapapa Comia, comia, comia Quando eu voltei Eu voltei pro Brasil maior Aí mudou o cenário Do personagem cômico Que eu fazia Do cara que era o estranho Engraçado Comecei a fazer o personagem do galã O cara que pegava a mulher Da novela Aí deu... Mano, muito louco Mudou essa chave Mas demorou 10 anos Isso aí, né? Então, mas o começo da sua carreira Foi na mariação como ator? Foi fazendo comercial Comercial, na verdade Eu fiz, mano Teste pra vida inteira Assim, antes de começar A trampar na Globo Eu fiz tudo que você imaginar De publicidade De Habibs Tudo, tudo Que você imaginar Eu fiz figuração Fiz muito figurante Em comercial, caralho Eu ia falar isso, mano Você tá com esse calor Todo aí mesmo Eu vi que você olhou As duas vezes Eu tô com a hipoterminha Já aqui Esse lado já não tá funcionando Do corpo Os caras É que pra mim Aqui fica um calor Mas pra vocês aí Ficam frio Você também tá de volta a vento, caralho Eu tô de jaquetão, caralho Motocross Mas eu tenho curiosidade Do processo pra malhação, mano Uma agência chama vocês Como que foi pra você colar lá? Eu já tava fazendo comercial pra caramba E aí chegou uma fase Que eu já não tinha mais produto Pra fazer comercial, tá ligado? Caralho Tipo assim, dava intervalo Da novela das nove Aí entrava um banco Aí entrava um Danone Aí entrava um refrigerante Aí entrava um carro E era eu nessas caras tudo Assim, blum, emendado Aí o mercado falou O cara é um carne de vaca Não dá mais, tá ligado? Já não tem mais vazão Aí eu fiz um cadastro na Globo Tipo como À toa mesmo Falei, ó Tá aí meu DRT Que a gente tem que ser cadastrado Na Delegacia Regional do Trabalho Aí o SATED viabiliza isso O SATED é o Sindicato dos Artistas e Técnicos Em Espetáculos de Diversão Esse é o SATED É o Sindicato dos Artistas É Sindicato dos Artistas e Técnicos de Diversão Em Espetáculos de Diversão É todo o cara Que trabalha com audiovisual E com arte Ele tem que ser sindicalizado, tá ligado? Então o cameraman Ele entra pelo SATED Ele tem o DRT de cameraman O cabo man Nossa, nós não tem nada, mano É Não tem nada É bom começar a se coçar Mas você acha? Vai fazer mais número que esses caras tudo aí Sem dúvida nenhuma Porra, mas aí a base tem que ser sólida, né? Vamos fazer voo de galinha não serve pra nada, irmão Não, mas isso é verdade Mas vamos fazer um DRTzinho aí Tem que fazer E outras Com o número que vocês têm aqui Você leva o papel lá E fala aqui, ó, velho Tá aqui minha audiência Não tem como se os caras te negar um DRT, tá ligado? Tem que ter É bom, mano Ah, tá Esse DRT então é só eu chegar e pedir? É comprovar que você trabalha de fato com o que você trabalha Que você exerce a função que você exerce Você tá apto a exercer a função É tipo um documento que eu É isso É um documento que te profissionaliza Que te transforma num profissional do que você faz Ah, caralho Aí, ó, tá ligado Obrigado Eu preciso falar com mais caras assim É isso Eu falei que hoje ia ser aulas Não, não E aí, mano Eu fui, apresentei meu DRT lá E me inscrevi Aí Duas semanas depois Me começaram a me chamar pra nossa participação Aí eu fiz um programa Que a Denise Fraga tinha no Fantástico Que era O Retrato Falado Não é da sua época É da minha época, caralho Não, o Marcelo E dormir depois do Linha Direta Quem te dormia depois do Linha Direta Não, o Marcelo Era dia de quinta-feira Ele fazia assim Cuidado com o carro preto e a moto vermelha Fui pronto Nunca mais eu podia ver Era isso Carro preto e moto vermelha, pô Antes disso tinha um Aqui Agora Você lembra do Aqui Agora? Lembro Também Do Gil Gomes Gil Gomes Era uma tarde estranha Só que era de tarde esse É, eu sei Mas era o que deixava nós em choque na idade A TV de tarde eu ligava Tava o cara lá Escondeu o corpo E qual era o outro que o Tony Ramos apresentava também? Lembra disso, mano? Que era tipo, você escolhia os final do bagulho Isso, mano Você ligava e votava pro qual era o final Você decide Você decide Caralho, moleque Você é velho mesmo Sou velho Sou velho E legal que essas musiquinhas Dava o maior medo Você decide Linha Direta Telecine Essas músicas de madrugada, de noite Eu ficava Ai meu Deus É isso, mano Mas não perdi a um Você sabe o que era você decide? Ele meio que explicou aí É isso Era um bagulho que eles botavam um caso Que tinha acontecido E aí você escolheu o final Você queria que o ladrão morresse Ou fosse preso Ou você queria que o policial encontrasse a pessoa ou não Você votava E aí eles tinham dois finais Que doideira Que doideira, irmão Aí no meio do programa eu falava Vocês escolheram Ligaram mais pra o ladrão ser preso Tinha a votação, exato Era um programa interativo, tá ligado? Com um final interativo E fazia muito sucesso Muito sucesso E qual que você fez? Você falou? Fiz retrato falado Que a Denise Fraga pegava casos da vida real E transformava numa coisa cênica Num quadro do Fantástico Eu fiz alguns Aí depois disso eu fiz a diarista Lógico Fiz a diarista com a Cláudia Rodrigues Uma participação legal também Aí depois No último dia de gravação Dessa história da Cláudia Rodrigues Da diarista Eu falei Pô, eu queria muito fazer malhação A galera fala que eu tenho o maior perfil Por causa do cabelo Ela falou Ah, ela ligou A produtora de elenco da diarista ligou Pra produtora da época da malhação Eu falei Ó, tô com uma Uma participação jovem aqui no programa E o moleque é perfil pra vocês Quer que mande aí? Ela mandou Aí na hora a mulher olhou na minha cara assim Ponto, ó Seu texto Seu teste amanhã Caralho Aí foi isso, mano Quantos anos você tinha? Dezessete pra dezoito Ah, nossa Imagina essa idade E você na malhação, mano Ainda mais naquela era É, imagina você Mas que, pesando Trinta e dois quilos Com sessenta quilos de cabelo Não rendeu muito Não rendeu muito, não Você quer saber se eu comia O pessoal não comia É, é isso que eu queria saber Não deu pra voar tanto O Mítico é esse cara Mas, mano Mas, querendo não O Mítico é esse cara Dezessete e dezoito anos É o auge, pai É o auge da É a idade do meu filho, né O Theo tem dezessete Vai fazer dezoito agora em agosto Não, outra coisa que eu não Manda um salve pra ele Ô, Theo Pra deixar registrado aqui, ó Um salvão pra você Obrigado Por que você não veio, caralho? Porque ele tava com Cheio de dor Aí fez o teste do Covid Deu negativo Falei, vamos fazer outro Aí, pá, não sei o que Tá, melhor ficar em casa É, mas tá bem, graças a Deus Theo, parabéns Seu pai é zico O Theo é lindo também? O moleque Também não Ele é lindo de verdade Não, você tá se esforçando O moleque Moleque é a minha, tá ligado? Releitura de verdade Hoje não Por causa da pandemia Mas vocês já chegaram Dar uns rolês juntos? Já Ah, pô, tá doido? Pô, deve ser muito foda Eu tava outro dia Ensinando ele a dropar Primeiro drop dele de skate Ô, Mítico Ele é pai e filho Você acha que o quê? Não, então Mas eu queria saber De histórias É verdade, né Os caras devem achar Que vocês é brother Acha? E a gente é brother Porque a gente escuta A mesma música Então sai um funk novo Ele me liga e me conta Sai um rap novo Eu conto pra ele Aí sai um podcast Dos moleques que estão Fazendo um bagulho da hora Que nem o de vocês Ele, ô, pai Você tem que colar Esse bagulho aí Ele que me deu um salve O Júlio Obrigado Que é nosso parceiro Ainda agradeceu o Júlio Que fez a ponte Não, o Júlio não precisa não O Júlio é monstro Agradeceu ao Júlio também Mas quem aprovou Quem deu a assinatura Do contrato Foi o Telefone Vai que os moleques é zico Que da hora Que bom, mano Caralho, você foi pai novo, né 16 pra 17 Como que é ser pai novo? Na Malhação Não, não Antes Antes? Não, não Quando eu entrei na Malhação O Theo tava fazendo um ano Quase dois, mano Quase dois anos Eu tava com 17 pra 18 E o Theo tava beirando Eu fazer dois anos Caralho Caralho, Tito Mano, deve ter sido uma correria Porque eu imagino Quando você Vai ser pai novo Meio que você fala assim Mano, vou trampar de qualquer bagulho Porque eu preciso sustentar meu filho E você consiga ainda correr atrás do O bagulho não é ser pai novo Pai novo é mole Pai novo e pobre é treta Tá ligado? Tipo, eu era duro de verdade, mano Tá ligado? Eu tinha acabado de ser despejado Com a minha mãe E meus irmãos da Segunda casa Que nós tava se fodendo Por causa de aluguel E essa, mano Foi a fase mais perrengue da minha vida Assim, mano Morava eu, minha mãe Meus dois irmãos numa casa Que era um corredor Hoje é do tamanho do meu closet, viado Pra você ver que o bagulho gira Louco, né? Morava a minha mãe Num colchãozinho no chão Eu, meu irmão O único que tinha câmera Era meu irmão Era meu irmão mais velho O resto era tudo colchãozinho no chão Que é o mais velho, né? Que já dava a ripa dele Comprou a cama, tá ligado? Nós não tinha ainda Caralho, você era nessa pegada É, mano O bagulho tinha azedado de verdade, mano Nós ficamos Eu não vou ficar contando história triste, tá ligado? Porque todo mundo tem história triste Mas foi uma época ruim, mano Que nós ficamos quase dois anos Que era o que tinha E pá Não passei fome, graças a Deus Mas não era Gozolândia também E aí eu falei Mano, agora fodeu de verdade, velho Eu sou mais duro que pau de tarado Tenho um filho, tá ligado? E aí junto com as novelas, mano Pra você entender como é que era Eu entrei pra fazer a malhação Mas eu não tinha Não conseguia chegar na relevância financeira Pra mudar a realidade da minha família A minha Era um cara a grana pra me bancar ali e tal Então no intervalo disso Tipo, ah, ficava uma semana sem gravar Eu pintava os portão na vila que eu morava no ar Eu era o artista da Globo E pintava os portão lá na vila mesmo Pra fazer um dinheiro E aí o bagulho, velho E não andava, não andava, não andava E eu, né Fazendo a novela Fazendo as clothes Eu falei Chegou uma hora que eu falei Caralho, mano Tô estorvando aqui nesse bagulho Não tô chegando com dinheiro Não tô ajudando Tô consumindo o pouco que a gente tem Aí eu me mandei pra gringa Aí fui morar fora Fiquei quase dois anos em Hollywood No centrão de Hollywood Na verdade cheguei em Los Angeles Cheguei na Califórnia Fui morar em San Fernando Valley Aí eu fiquei um mês lá Fazendo umas mudanças Com os mexicanos Caralho lá Mano Você virou chefe de cozinha lá Aí eu fui pra Hollywood mesmo Falei Caralho, aqui no interior Não tá virando Eu vou pra Hollywood E vou arrumar um trampo lá E eu tinha Fui com, sei lá Quase 400 dólares Não lembro exatamente a quantia Mas era merreca assim Dinheiro Não tinha cartão Não tinha nada E tinha passagem de volta Uma passagem flexível Pra voltar quando eu quisesse Se der merda Eu vou amanhã pro aeroporto E meto macho Era isso que eu tinha Caralho, doideira Aí tinha uns dias de hostel Eu pago lá E onde eu morava E eu arrumando Correndo atrás de trampo E aí, mano Esse dia é um bagulho louco Essa história é doida Eu tava um mês Já lá E não conseguia Então eu fazia bico Essas mudancinhas Esses bagulhos de pedir dinheiro E aí eu tava um mês Comendo McDonald's, mano Um mês, tá ligado? Eu fiquei um mês Comendo o cheeseburger lá O cheeseburger Era 9,9 cents Custa 99 centavos É baratão Eu comprava 10 A batata e o refri? Não, só o cheeseburger Só o cheeseburger Eu comprava 10 cheeseburger Comia 3 de manhã Aí 3 não sei o que Aí 2 E a noite ainda roubava uns Uns bagulhos da geladeira do hostel Lá que era tipo um albergue Eu comia umas pastas Com pão de amendoim Com pasta de amendoim Lá os caras E aí, mano Eu falei Caralho, tá azedando Não vai dar pra ficar, mano Não acredito Aí fui procurar trampo Passei num restaurante E cheguei nesse Que foi o aroma Que foi onde eu trampei Falei pro cara Falei Eu e um amigo, né Fui com um truta aqui do Brasil Que falava inglês Não falava absolutamente nada Não conseguia falar nada Aí eu falei Mano, pergunta aí Se os caras Tem emprego pra nós E tal Aí ele falou O cara O dono do restaurante Era um rabinão Um restaurante israelense Lá e tal Ele falou assim Do you know how to do pizzas? Você sabe como fazer pizzas? Aí Lógico Não Aí eu olhei Eu não entendi Não é direito Aí eu falei assim Pizzas? I love pizzas Aí meu amigo falou Não, idiota Ele perguntou se você gosta Não sei se você sabe fazer Eu falei Fala pra ele que eu não sei Mas que eu aprendo rápido E que eu preciso Aí ele falou No English? Eu falei No English You go to kitchen You English? English You go to bar E no dia Aí já me contratou 9 dólares a hora Pau Aí meu irmão Daí foi Ladeira acima mesmo E você foi aprendendo Fazer os bagulhos trabalhando Não Em 3 meses Eu já tava negociando O contrato do meu apartamento Em inglês Eu já tinha pego Todo o tempo das massas Todos os cortes das carnes E ele me pagou um curso pessoal Porque viu que eu tava motivado Que foda Que esse cara foi pra você Muito Esse cara foi uma benção E ele sabia Ele sabia que eu precisava trabalhar Eu falei pra ele Sou ator no Brasil Não tô de gracinha aqui Eu quero realmente fazer o bagulho virar Mas eu não tenho dinheiro Tô fudido Ele falou assim Você vai se dedicar de verdade? Eu falei Mano Vou dar minha vida aqui Eu trampava Teve dia que eu trampei 26 horas Cortando pepino Entrava no molde automático E eram puta restaurantes? Mano É a maior bakery da Califórnia No centro da San Si do Boulevard Embaixo da Hollywood Boulevard Da Calçada da Fama Mano Servi pizza pro Al Patino Atendi Jack Nicholson Will Smith Ia lá direto O bagulho No meio de Hollywood No centro de Hollywood Caralho Que doida E pra aprender a falar inglês É melhor você Aprender lá né Não deve ser diferente Acho que você tá lá Trocando ideia com o cara Você tem que É isso que eu ia falar Sabe o que que me pegou Pra aprender a falar inglês O rango Tá ligado Tipo Eu perguntava pros caras Ô mano Como é que eu faço pra pedir Um hot dog lá Ele falou Chega lá e fala assim Can I have a hot dog Eu falei Demorou Eu decorava a frase E colava lá Aí chegava pro cara E falou Can I have a hot dog Ele Yeah But you want something more Like mashed potatoes And ketchup Moster And sauce Sauce Aí eu falava Hot dog Só isso Aí o cara me dava O bagulho com tudo Com picles Não sei Eu ficava tirando Os bagulhos com o dedo Porque eu não comia Eu falei Não mano Eu não vou ficar passando Esses bagulhos Aí eu fui Aí eu comecei a andar de trem De metrô De busão De skate Eu começava a trocar ideia Com todo mundo Todo mundo Uma vez Eu tava num busão E E mano Os pretos americanos Eles falam muito slang Muita gíria Tá ligado E é difícil de pegar Porque eles falam muito rápido É um bagulho deles mesmo E aí uma tiazinha Me parou No busão E falou assim Começou a puxar O maior papo comigo Só que eu com long De skate Ela You like skateboard Because in Venice Bitch Motherfucker Tipo GTA Só que eu não tava entendendo Eu só entendi o skateboard Só o único bagulho Motherfucker And palace Motherfucker Bitch Aí eu falei Caralho Aí ela acabou A frase falando So what do you think about that Tipo Aí eu fiz assim É Maybe Eu sabia que maybe Era talvez Ela falou uma pá de coisa Talvez Eu falei Meia heavy hot dog Só faltou Eu falei Hot dog Aí ela falou What do you think about that Eu falei Maybe Ela Maybe Eu falei Yeah Maybe yes Maybe no Aí ela falou Do you speak English My point Sorry Sorry Apertei o bagulho Saí Envergonhadão E foi assim Mano Você deve ter passado Várias dessas Os caras do nada Te perguntam Os bagulhos Não sabia o que falar Sorry Sorry No English Eu fiz até um sotaque de japonês Para os caras entenderem Que eu não era Da língua Sorry Quanto tempo disso Você falou Caralho Estou sabendo desenrolar A primeira vez que eu vi Que eu estava falando inglês Foi quando eu enchi o tanque Do meu carro E tive que pedir o troco Que o cara deu errado Tipo Eu alugava carro Para fazer driver Tá ligado Porque eu não podia Trabalhar todos os dias Sequenciais O restaurante era obrigado A me dar um day off Na semana Mas como eu Não podia ficar sem trampar E queria trabalhar Todos os dias Eu falava para o dono do restaurante Então me troca de função E me põe outra coisa Que é eu podia Então seis dias na cozinha Um dia de driver De entregador Caralho Isso era um mó corre De wallet É Trampei de tudo lá Viado Aí Nesse dia Deixei o tanque do carro Para começar as entregas Aí eu pus a gasolina O cara me deu troco errado Eu voltei lá E falei Não, não Tá errado isso aqui Eu quero tanto de troco E eu pus tanto de gasolina Na bomba tal Aí eu entrei no carro Falei Caralho Falei sozinho com o cara Mano Desenrolei Orgulhosa Isso deve dar uma orgulha Morra Você é louco Porque eu morro de medo Já viajei para lá Mas tipo Não nos Estados Unidos Mas outros países Que falam inglês E dá um medo Você se sente um merda Mano Quando a pessoa fala Um bagulho em inglês Você se fala Mano Eu não sei o que essa pessoa Tá falando Eu fiquei seis dias Três em Londres E três em Cardiff Que foi o rolê Da Champions League Os três em Londres Como a galera fala Um pouco mais É britânico Inglês britânico É cheio de sotaque Mas é mais pausado Isso aqui chama Water In English Water No British Chama Water Então Só que do jeito que eles falam Eu consegui entender melhor É mais pausado É mais devagar É que eles falam mais calmo Ah então No terceiro dia Eu lembro que eu tava entendendo tudo Só que é foda falar Mas eu tava tipo Ô o cara falou isso né O cara falou aquilo Só que mano Nos Estados Unidos Malandro É difícil É cheio de gírias né Demora né mano Pensa que pra você Tem gente que tem Trinta e cinco anos E não sabe falar o português Direto ainda Tá ligado Eu acho o português É mais difícil É muita treta Porra Você é doido Português é uma língua Muito absurda De aprender a falar É muito difícil Tem muita variedade Muita variação Só de porquê tem seis Sete porquê Não Em inglês Uma palavra significa Vinte e cinco coisas Aqui cada coisa É uma coisa mesmo É muito mais difícil E você ficou quanto tempo Na gringa lá Entre idas e vindas Dois anos E voltava cada seis meses Porque eu não podia Ficar mais que seis meses seguidos Senão eu já ficava ilegal E porquê você voltou Você fez uma grana Ou te chamaram Meu filho aqui Ficava muito tempo sem ver Não dava E aí mano Minha família longe Aí eu também comecei A ter um lifestyle maneiro lá Aí isso me pesava muito Tá ligado Minha família sempre foi Minha prioridade Tá ligado E aí eu olhava E falava Porra Tô a maior vida gozolândia Aqui andando de Mustang Porque você mano Aluga um Mustang lá Com 1.050 dólares por mês Isso é pau de Mustang Um conversível E mano Morar por quê Lá é outro E é pra Las Vegas Três vezes na semana Tipo Três vezes no mês Desculpa Ah Day off Não sei o que Pum Vegas Vambora Ah não vai dar pra trampar Esse fim de semana Tem dois dias Vegas É duas horas e meia Três de carro Tá ligado Era uma coisa de maluco Porra Porra Tô toda hora aqui Só que minha mãe Tava lá É isso Aí eu me cobrava De falar Porra Beleza Eu tô fazendo meu corre E cada um sai Mas eu não sei se é assim Eu tô aqui no Mogos Holandia Minha família no perrengue Mesmo que eu tô mandando uns bagulhos Aqui Não tá assim Vou fazer esse corre lá E vou mudar o game lá Aí eu vim E aí eu vim com força Quando eu falei Aí eu vim Já veio com uma grana Pra se manter Não Cheguei aqui com 5 mil reais Mas acho que você chegou com bagagem Né mano Aí eu ponto Experiência da parada Na verdade eu cheguei com sabedoria Eu já tinha conhecimento E aí cheguei com sabedoria E o que difere a sabedoria do conhecimento É como você aplica tudo que você conhece Tá ligado Você pode conhecer um monte de coisa Você pode decorar um monte de livro Dicionário Assistir Se você não souber aplicar Você só tem conhecimento E aí você vai ser um gênio frustrado Que não sabe Passar O teu conhecimento pra ninguém Então sabedoria não serve de nada Se não compartilhada E eu aprendi A materializar o meu conhecimento Aí tornou-se sabedoria Caralho Mas mano Eu comecei a fazer as coisas Tem que ter peito mano Porque sair novão Pra tentar a vida assim Truta Pô eu vi vários comentários Que o John Vlogs veio aqui Ele falou da vida dele na gringa E eu vi que muita gente O sonho Tem muita curiosidade Tipo Ver um cara que fala Mano eu fui Meti o louco É muito louco ver essas experiências E tem o famoso American Dream né Que os caras Muitas falam Ah vou viver o sonho americano E não é Mas hoje em dia ainda tá assim Você acha? Galera Os moleque A cada 17, 18 Fala mano Vou pro Estados Unidos Cara eu recebo muita mensagem Porque essa história aqui É uma história conhecida Todo mundo sabe que eu fiz esse corre E eu recebo muita mensagem De gente perguntando Falou velho Eu tô pensando É da hora mesmo Vai me acrescentar Tem mano Mas eu acho que oportunidade Tem em todo canto O que falta é vontade Tem muita Talvez não seja Que você quer Mas tem Ah mas também Você for esperar A oportunidade que você quer né pai Tem que fazer seus bagulhos Mas se for esperar Qualquer coisa Você tá fudido Exatamente Qualquer coisa Se for esperar Você já tá fudido Sempre que você tiver 100 por hora Pensa que eu tenho Tem alguém é 200 Tá ligado Se você tá esperando Você já tá errado Entendeu Minha mãe trocava essa ideia comigo Minha mãe falou Ó você vai fazer 16 anos Vai começar a trabalhar E eu não Nossa 16 anos Começar a trabalhar Não mãe Eu quero 16 anos já tava no meu Quinto emprego Não mas ela queria Ela queria que eu trabalhasse De a carteira assinada Porque eu já fazia Tipo desde os 11 Eu trampava na mecânica Com meu pai Com meu pai não Com meu tio Com meu pai eu trampava Quando era feirante Aí só que Seu pai era feirante? Meu pai era Vendia o que? Meu pai vendia frutas No geral mesmo Só não vendia tipo Banana Porque banana Fica pra um cara específico E tipo Legumes né Mas de fruta todas Tipo Aí Aí Quando É que mano Quando eu fiz 15 anos Que comecei a ficar muito Vagabundão Tá ligado? Que é a idade Só queria zoar Só queria ficar em porta de escola Jogar bola Videogame Não queria saber de nada Minha mãe falou Fih 16 anos Eu vou amarrar o cena Num trampo mesmo Carteira assinada Pra você ter compromisso E eu não queria né mano Eu ficava tipo Não Preciso trabalhar no escritório Ela falou Fih Se você esperar o escritório vir Bater na porta Não vai Com 15 anos Eu acho que é uma idade Que a pessoa começa A entender mano Eu acho que As pessoas começam a entender você Com 15 anos Tá ligado? Essa idade de 15 16, 17 É meio que divisor de água Pra você entender Qual vai ser teu ritmo Eu sempre quis muita coisa Tá ligado? Eu sempre fui um cara Muito ambicioso De falar Mano Eu quero ter esse bagulho Na verdade Se ele tem Eu posso ter também E aí eu entendi Que ninguém ia fazer por mim Desde essa idade Eu falei Mano Eu quero ter Olha que carro louco Eu sempre gostei Dos bling bling Relógio Carro E moto Sempre gostei Mas nem sempre Pude ter Aí eu falei Eu vou ter mano Tipo Eu vou fazer meu corre Vou ter essa parada E aí eu fiquei Mano Obcecado Por conquistar as minhas coisas E é difícil Separar alguém motivado O cara tá motivado De verdade É difícil Ah não tem como pai Você é louco Outro dia Não faz tempo já Foi na época da copa Eu lembro que eu tava numa Não lembro a agência Que eu tava lá Fazendo um trampo Aí você chegou Pai Você chegou Com um carro azul Que eu não sei nem qual que era Quem chegou? Você mesmo Ah eu cheguei? Um carro azul bebê Onde era isso? Puta onde que era? Um carro o que? Azul bebê Ah era uma Porsche 911 Pô tá doido Os caras tentaram roubar o farol Dessa Porsche Só o farol é um Celta É mesmo velho Eu sei que é Tentaram roubar o farol Dessa Porsche Uma vez tava fazendo umas fotos Na frente do estúdio Eu comecei a ouvir a gritaria na rua E o cara do muro do prédio Ah os caras correram ali Quando você abriu a porta Aí não levaram o farol Mas deixaram dois risquinhos No bagulho na lataria Porque tentaram com a chave arrancar Mano e os caras roubam o farol Porque o bagulho é caro velho É caro Os 20 contos Olha que loucura mano Eu fui entender É quase 20 contos É 45 pau a porra do farol mano Hum Que isso Então é um HB20 Ah então roubaria também mano É um Celta Eu vou te falar um bagulho Vamos caçar umas Porsche aí Vamos agora então Dois alicates Aí eu fui entender Eu liguei pros amigos Falei mano Os caras metendo biruta No bagulho E é duas travinhas só Você pum Soltou e leva Não dá Não ensina Não não Mas não façam isso Se o dono pegar Pode azedar também E a polícia pegar Vai azedar também Aí mano Eu falei cara Por que os caras roubam Mano Porque os caras que tem Porsche Vai comprar no paralelo Mas compra bagulho na loja Tá ligado É tipo Não é deselegante Você tem uma caranga desse E vai ficar comprando no paralelo Você movimenta o bagulho Manda girar A grinagem errada Aí ele falou Não mano Nem é só pra vender no paralelo Os caras compram esse bagulho Pra usar de luz de estufa De maconha hidropônica Sei lá que porra Que é que a luz Do xenon que tem na Porsche Faz o bagulho crescer mais rápido Olha Vamos roubar Aí eu falei mano Esse cara é tecnológico mesmo Se usasse essa sabedoria pro bem Mano Esse filho da puta Inventava a cura do câncer Caralho Acredito É porque se o cara tem a Porsche Mas quem que descobriu O cara deve ter roubado Falou mano Ninguém quer comprar essa porra Quer saber Eu vou usar na minha estufa Que puro Funcionou Falou é isso Pode ser que o material Que tem no xenon lá Tive alguma coisa Mas foi a história que o cara me contou Eu falei caralho Você é um cara que ama carro né mano Eu amo Eu gosto Moto também Eu gosto Muito Que carro que você vê Hoje eu tô com um Mini Cooper Eu tenho um contrato com a Mini Cooper agora né Que da hora Eu tô com um Mini Cooper Um conversívelzinho Um cabriolet mano É um kart o bagulho 350 cavalos Mas você mostra seus carros Você pode falar que carro você tem Tenho vários mano Tenho um Mustang 1969 Tenho uma F100 1951 Tenho uma X1 Tenho 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 uma Porsche 911 Mano como assim Tenho A cara do igão Porchezinha Caralho não vai parar não Porchezinha porque é pequeno Aí eu tenho Duas Harley Tenho uma KTM Tenho Uma Ducati Monster Eu gosto de verdade Mano Caralho Sua garagem deve ser uma festa É Como que é mano Feirão do automóvel Meu sonho é ter tipo Três carros Eu sei que é pra frente Mano eu quero ter uma saveira quadrada Eu quero ter um SUV Um Voyagezinho quadrado Eu quero ter um Um Audi TT Eu quero ter umas motos Mas aí você tem que falar alto velho Eu falo Projeta mano Eu quero Você chegou aqui O que que eu falei pra você A primeira coisa Quero te beijar Aí eu falei calma Projeta E a segunda Não tomar um negócio antes Hã? Foi isso que eu falei pra ele Eu sei Então Mas a segunda eu falei Quero muito Quero com força Não tem que jogar pro universo Mas é cara Eu acredito na lei da atração Mas mais que a lei da atração É o bagulho Eu escutei essa frase de um amigo Que inclusive hoje é meu sócio Eu tenho Umas lojas Deus de um mundo É sócio Eu quero muito entrar nesses papos também Que eu pago o papo Obrigado mano E a gente Ele falou pra mim Uma frase Em latim Que diz o seguinte Ora et labora Que basicamente Na tradução Seria Trabalhe como se Tudo Dependesse de você E tenha fé Na verdade é o seguinte Tenha fé O cara Deu Alzheimer no cara No meio do bagulho Pera aí Eu vou lembrar Trabalhe Não do latim Que a tradução tá difícil Trabalhe como se Como é que é Trabalhe como se Caralho Veado Esqueceu Não Eu esqueci a frase Porque é uma frase É uma frase que eu Eu até postei outro dia É uma frase que você tem tatuada Não Não É uma frase que ele tem tatuada E não lembra Trabalhe como se Deus não existisse E tenha fé Como se você Não precisasse trabalhar Tá porra Pesado É Pesado Tá ligado Ao mesmo tempo Porque as vezes A gente só quer E só fica pedindo E ele não corre É aquela história O barco afundou O cara jogou a boia Chegou o barco Pra te salvar Não, não Deus vai me salvar Aí chegou um Salvar a vida Não, Deus vai me salvar Você chegou no céu E Deus falou Caralho Você brigou com Deus Ele falou Porra, mano Mó fé em você Você não me ajudou Ele falou Mano, mandei um Salva a vida Mandei a boia Você tem que abrir o olho Pra Deus Tá ligado Porque as vezes Aparece oportunidades Na nossa porta Que a gente Não dá atenção Não vai E acaba se fodendo Quem dorme demais No meio de Deus passar Tá ligado Mano É o homem Das frases lindas É Das frases tatuáveis Tá tudo aqui no Google Tá tudo tatuado Mano, mas qual que é Tipo Como que é a sua brisa Com seus veículos Olha a dúvida de boia Que eu tenho agora Dúvida de Dúvida de Dizé Buceta O cara acorda Ele já coloca a roupa Não você Tem dia que você vai perguntar Entendeu Como eu escolho o carro Que eu vou dar o olho Com a sua roupa Tipo Hoje eu quero um convencível É esse o bagulho Hoje eu vou de motinha Vai chover? Não vai chover Porra Eu vou à noite Vai dar pra botar um jaco Abri o teto Vou de coisa Porra Esse perfume Eu vou querer com esse bagulho Eu vou com esse boot E combina com essa moto É isso que eu quero Pra minha vida Eu quero combinar Meu look com meu carro É isso que eu tô te falando Onde você vai Tudo influencia Onde você vai Com quem você vai Que roupa você vai Que hora você vai Que hora você volta Tudo isso influencia Mas você não tem Esse tipo de moto Você anda direto também? Direto Eu tenho medo de moto Eu amo Como assim medo de moto? De andar de moto? Aí me fuder Eu tive moto já Mas é bom velho O problema da moto É quando você não tem medo Aí que tá a merda O excesso de confiança É que fode Tudo na vida Inclusive Você tem que ter sempre Um pezinho atrás Mas qual que é a brisa da Harley Por exemplo? Porque eu olho Eu falo assim Caralho mano Porque o bagul É foda Nem todas Nem todas É Eu tenho uma magrelinha Bem pequenininha Aqui mano Parece uma encrenca Você olha Parece um rascunho a moto Nossa E ela é a mais cara De todas as minhas motos Tá cheia de peça gringa Ela tem a tecnologia De uma moto de 1970 Você olha Ela é rabo duro Não tem mola Parece um Mad Max mesmo Parece que foi montado No lixão Mas é a mais cara De todas E é a mais treta Por que é a mais cara? Porque ela foi montada Ela foi montada Com peça Suspensão de frente Ela tem um lettering No tanque Que diz o seguinte As aparências enganam Tá ligado? E o tanque dela Todo no ferrugem É bonita Chique a moto E anda? Anda Não mas não que anda Tipo Se ela anda Mas você anda bem É 900 cilindradas Nossa Tipo a titana Ela é sequinha Mas é Harley Aí eu tenho uma outra Que é 1300 Que é uma V-Rod Com pneu 300 Me lembra Aí é outro bagulho Que ela já é Chopperzona Com o mando avançado Aí tem as altonas Com o seca-suvaco E cada uma Seca-suvaco Você tem uma dessa também? Também Essa eu fui pra Curitiba Agora Semana passada Não cansa o braço não, pai? Não cansa Não, a minha não é Tipo A minha é aqui Assim, altinha Assim Mas essas motos aí É foda Corredor, né não? Ah, mano Ah, o pai é o toque Eu falo, mano Porque os caras de Harley Andam nos corredor Mano Porque é foda Tem aquele trambolho No pé Aqui assim Tem os bagageiros Lateral Eu gosto de moto Tipo Alta, tá ligado? Tipo F800 Transalp Eu tive Big Trail Chama esse tipo de moto Tá ligado? Big Trail Tipo GS Tipo Tiger Tá ligado? Eu vendi a minha agora Multistrada 1200 Você tinha a Multistrada? Tinha a Multistrada 1200 Enduro Tá ligado? Eu fui piloto da Ducati Embaixador deles Três anos aqui também Eu tinha a Panigale A 1299 Speed Qual o nome daquela Ducati? Puta Ela é um bicão assim, pai É a Panigale 1299 Que é aquela de Speed Vermelhinha Parece uma Ferrari A moto Puta Tem uma moto que ela parece Uma águia É isso É essa aí É essa aí E eu vendi a minha agora também Speed e Big Trail É uma treta de ter Porque a Big Trail Hoje é a moto mais roubada Do Brasil, né, mano? O bagulho virou Objeto de desejo mesmo E a merda É que tem muito polícia Andando com a porra Da Big Trail E os caras Quando vai tomar Pra não ter chance De ter que trocar tiro Caralho Mano, dois casos agora Já chega atirando Dá nas costas Numa curva que diminui Pra não ralar tanto a moto Diminui o pum Dá nas costas Pra não ter Pega a moto e marcha Caralho, igual no GTA, mano Caralho, mas é o GTA Do real Tá zedo De Big Trail Não dá pra dar nada Ah, o cara nem tipo Nem tipo Não dá voz de assalto Você falou Perdi, já era Leva o bagulho Acabou, acabou Não, mano Porque vai que pá Tá ligado Então por isso você vendeu Por isso você vendeu a tua Ah é, mano Não quero dor de cabeça Não, você tá doido Mas essa moto Ela popularizou muito Também por causa do funk Né, mano Robozão Você é louco Todo moleque Quer ter essa porra, mano E eu acho que eles atiram Também porque é muito fácil O cara que tá com a moto dessa O cara dá voz de assalto O cara com a moto dessa Ele consegue subir calçado Subir prédio Ele foge, tá ligado É por isso que essa moto Também é muito roubada Pra os caras fazerem a cena Né, mano Porque aí pra polícia pegar Pegar uma GS 1200 Os bichos sobem muros Sobem não sei o que Polícia de 660 Não pega, tá ligado E os moleques Normalmente é o toque Mas os moleques é o toque, mano Isso que é o foda Não adianta E o foda é que a polícia Tá de bróis Mas é verdade, viado Não tem o que fazer Esquece É verdade É, só esquece Liga pra base E azedou já Nem corre Ó, uma vez eu vi Nós tava descendo pra praia O bagulho é assim Não lembro se era praia Mano, na frente da polícia rodoviária Um moleque passou de 1200 Assim, a polícia rodoviária Nem foi atrás, mano Não dá É, não tem como Os caras só olhou Até os caras ligar o Voyage Botar a marcha Já vamos, vamos Vamos sim A hora o cara já tá tomando Sol com sandal na pele Já que você tá esquece Ligar o Voyage Não dá Esquece Mano, mas você É, puta, mano Porque eu sou alucinado em carro Tá ligado E tipo Eu roubei Peguei um AX1 Que era igual a você Fiquei com a Inveja Sim Tô achando o máximo Na Inveja É aquilo que ele falou Você Não, eu falo Inveja É de brincadeira Pega como referência Isso É, mano Ele, tipo Você queria qual? Uma Evoque Eu falei Viado, você vai pegar a Evoque usada Pega uma AX1 zero Você já teve a Evoque? Tive duas É da hora Evoque Eu gosto disso Que eu gosto de experiência Mas tipo assim Não, mas eu vou te falar É, então É, mas foda Esse era meu contrato Você fica falando de outras Mas vai, foda Vai, foda Tô falando do passado Hoje é Mini Cooper Na veia do bagulho Mas eu tive Ela de Rover, mano Eu tive agora Vendi E quando eu comecei Minha história com a Mini Eu vendi Eu tinha uma Range Rover Sport Aquela Super Charge Tá ligado? Que é a V8 Bitur Nossa Ali você montou Ali, esquece Pro dia a dia Mas você pegou zero É, pega zero É que ele queria Eu falei assim, mano Zero, zero na loja? Nunca Nunca comprei carro zero, mano Nunca? Nunca comprei carro zero Por quê? Porque você tirou da coisa Põe na calçada É 200 pau menos Eu só comprei carro zero Porque eu consegui Uma parceria com a BMW Então, deixa alguém Muito mais rico comprar Alguém muito mais rico Que eu compra Anda dois meses Enjooa e eu pego Por 200, 300 pau menos Mas qual que é a faixa De quilometragemagem Que você vê? Depende do carro, mano Mas acho que até uns 10, 15k É bom, carro é zero Tem uns 15 mil km O meu que eu peguei zero Tá com 8 mil, cara O bagulho tá com cheiro novo ainda Tá louco Entendeu? Até 10k, 15k é zero, carro Só que tipo assim Eu consegui pegar num desconto Que eu peguei Como se fosse usado Eu peguei menos 50 mil Não, então Esses esquemas eu já peguei Aí eu já tive Mas assim, de comprar Chegar na loja, comprar Eu fiz uma vez isso Eu queria testar O meu cartão de crédito Eu comprei um carro Eu comprei uma BMW também À vista no cartão E aí eu fiquei três meses O carro Puta, carro amarrado Ruim pra caralho Não era M e tal Era a BMW Mas X Aí eu troquei ela Numa Panameira que eu tive Fiquei, sei lá Seis meses com a Panameira também Panameira é bala, tá? Bala É aquilo que o pessoal falou Dos meros mortais A porte é o rei Eu vou te falar Uma vez Tava cantando legal O bagulho tava Forrado Tava uma época boa Tava delícia Nossa, tava gozolando Eu meti um Tava com papel no bolso Tava, mano Não tinha mais bolso Pra pôr no papel O bagulho tava bom E era uma fase boa Tá ligado? É como é bom falar com o cara Antes de pandemia E aí, mano Eu falei, ah, velho Tava pingando um monte de rolo Pra fazer Põe dinheiro aqui Tira daqui Investe lá Já tem mais três contatos acertados Exato, tá ligado? Aquele bagulho Que você olha pra frente Você dorme legalzinho Você fala Puta, tô tranquilinho, hein, velho Família com saúde Bagulho tá É só viver Aí você abre o Plano de saúde é bom O pé do Bradescão cantou Aí você fala Beleza, deixa comigo Meti um Bentley Eu comprei um Bentley Um Continental GT branco Tá ligado? Eu não tô ligado Não sabe qual que é? Tive um Devo saber Fiquei um ano com ele Um Continental GT E, mano Brancão Aí os caras não acreditam Porque é um carro Um pau e duzentos Mano, você pegou um Bentley Peguei num rolo que eu fiz lá E fiquei um ano com ele Assim que eu comprei minha casa É a foto de quando eu comprei A minha casa Que é essa casa que eu tô reformando Que eu derrubei a casa que tinha lá E tô montando O galpão que eu tô fazendo Pra morar Sou eu no terreno Sentado na frente do carro Olhando pro bagulho E aí eu escrevi um puta texto Falei, mano Nunca imaginei Nossa Não é nem que eu ia poder Nunca poder Que eu ia andar num carro desse Quanto mais que tem no meu nome O documento do bagulho É, nunca imaginei Ah, não, mas aí Nunca vi um Bentley Com meus olhos Aí é eu gastar choro, hein, filho Porque aí o pai chora Eu sou muito fácil de chorar Por quê? Ah, porque Ah, chorão, você diz assim Motiva, eu também Sou chorão pra caralho Nossa, qualquer filho Se eu não afeta o meu terreno Com o Bentley Eu ia chorar Eu ia agachar assim Eu ia ficar assim É isso, não Na verdade eu nem chorei Mas eu olhava pra Deus Falei, mano Você é zica de verdade, meu Porque tipo É ele, tá ligado Sempre foi Deus Sempre foi Deus Eu sempre Foi o que eu te falei A minha fé nele é um absurdo Mas a minha fé no meu trampo Também era na minha intensidade Então eu falei Mano, não tem margem de erro Esse bagulho vai vingar Tá ligado Eu não sei como Não sei quando Mas vai vingar E aí Mano, mas Clareou Como eu falo Sou chonado Como que foi pra você pegar o Bentley De onde veio o Bentley Como que você falou Mano, foda-se Eu tive todos Vou lançar isso Eu fui numa festa Do Rodrigo Faro uma vez Açaí E aí Essa galerinha aí Não, não, fui lá na festa Só pra dar um salve nele mesmo Eu tava voltando de um lugar Ele, ô, eu tava na festa Aí cheguei E tinha um Bentley branco Aí eu falei Caralho, não é possível, mano Outro Nunca tinha visto um além do meu Ah, você já tava com o seu Cheguei com o bagulho Aí tinha um Bentley O Bentley Eu ficava lacrado, né Nesse filme As rodas pretas Aí eu cheguei Um caretão De tio mesmo Igual, velho Eu falei Caralho, não é possível, mano Aí desce o Roberto Justus Do carro Eu falei Agora o bagulho Ficou de gangster Meio gangster mesmo Aí eu fiz questão De arregaçar Medo Botei a meia colorida Pra fora As tatuas Falei Quero ver Pra esses coxas Ver que o bagulho Virou, mano Qual que é o nome? Eu quero ver Que carro é esse Mano, esse carro É muito louco Bentley Continental GT? É Mano, esse carro Nossa Nossa Quer saber Um que eu tive Que é gangster De verdade Só que assim Eu não recomendo Porque é um carro duro Pra caralho Pro preço que ele custa A G63 AMG Aquele jibão da Mercedes Tá ligado? Quadradão Sim O Joga tem Joga tem Você já teve? Qual que é o nome dela? Esse é de malandro Esse é de malandro Kylie Jenner tem um Rosa É, tem Não, lá Hypo por causa disso Justin Bieber tem Stallone tem Mas galera Isso aqui é assim É um chevetão De um milhão de reais Juro por Deus Sério? Você bate a porta Bah, mó barulho de lata Mano, e eu sou chato Pra esses bagulhos de carro Que depois comecei a ter Pô, você paga um milhão no carro Não tem sucção na porta É um milhão esse carro? Hoje um milhão Um e três Um e seis O novo tá quase um Dependendo se pôr o kit Brabo, os caras Vai pra um pau e seiscentos Põe quinhentos É caro Salgado E você ficou Você falou Ah mano, não vale Ô Mitch Você vê que a conversa Evoluiu É quando tipo assim Lá em casa Quando a gente fala Um pau é mil Aqui um pau é um milhão Um milhão caralho Um pau e seiscentos Estamos falando de Bentley É É um barão Depende se quiser Mas a gente é isso A gente tá falando de um conto Caralho Mano, é porque eu assistia Os clipes Bentley Bentley é tipo Mano O clipe de fifty cent É os clipes Dos negão brabo Que ostenta Com o Bentley Tá ligado Muito louco Irmão Muito louco Obrigado Tô com raiva de você Ó, e a minha É da BMW, né A minha é do grupo BMW, Land Eles tem um grupo, né Cara, eles são muito fã BMW Group Mano, na moral Tá que nem outro dia Tô na Tô achando que eu tava Na bandeira Antes e tô vendo Uns farolzinhos redondinhos Me empurrando Falei, cara Você com a X1? É um up? Ela tá fuçada A X1 sua? Não Não, remap Não gosto de pôr remapzinho Não Só pra saber Que motor que tava ali Não, eu não tava nem de X1 Tava de golfe Tá Hum, começou a sair a verdade Do playboy Não, até S1zinho, pai Na moral Você tem ainda o golfe? Não, vim de pra pegar X1 Não dá Não dá pra ter mais de um Calma Dá Ah, hoje não dá Dá, viado Dá pra ter, caralho Eu tô vendo dois farolzinhos redondinhos Me empurrando Um up, né Imagina Maladrão Mini Cooper O cara passou chutado, pai Mini Cooper? Mano, que carro que corre, velho Você não imagina Porque o Mini Cooper é pequeno, né, viado Eles tem a hashtag Kart feelings, tá ligado Que o bagulho é realmente, mano É colado no chão Você esquece Curva Grita O barulho é gostoso As passagens de marcha Que é o mais louco Isso pra mim não tem preço É o mais louco Eu gosto de carro barulhento também Mas eu fico com receio de pôr remap nos carros, tá ligado Quer carro que eu, querendo ou não Eu só tô com o carro assim pra ir chegando no que eu quero mesmo Qual que é o carro que você quer? É isso que eu ia falar Qual que é o Hoje? É, o foco Se eu pudesse escolher hoje Vamos lá que agora é o meu momento de entrevistar esses danados aqui Boa, se eu pudesse escolher hoje Hoje, qualquer carro que você pudesse escolher Obviamente não vai me Eu queria o seu quer de 10 milhões Não, pode, pode ser, pô Mas o que eu tô imaginando aqui pode ser o próximo passo Depois que eu lançar uma casa, pá Você vai comprar uma casa? Quero É muito louco, né, mano? Porque eu vejo vocês pra caralho em mim Porque assim, ó Casa própria Hoje é o maior atraso do caralho Mas, mano Os caras que vêm do bagulho É o sonho de pobre, viado Você olhava, os caras falavam Mano, eu vou pagar esse dinheiro nessa casa Eu vou abrir uma mala, encher de dinheiro Enterrar e sentar em cima Não serve pra nada Essa bosta Esse meu dinheiro na rua rendia 10 vezes Aí os caras não fazem isso Eu falam, mano Eu tenho sonho de ter minha casa, velho Impressionante Mas tem que ter Eu quero a minha garantia, mano É esse bagulho Já passei o meu perrengue por causa de aluguel Já vi minha mãe chorando por aluguel Eu quero ter o meu bagulho Então compra essa merda Então, mas o pior que agora Eu tô trocando ideia com os caras Os caras, mano Todo mundo Pelo menos faz assim Vai pro lugar que você quer morar Aluga um ano E depois você compra a casa Isso tá certo Mas fala do carro O carro é Mano, eu Aquela Qual que é o nome? Ih, caralho Você não sabe o carro que você quer Você pode no bagulho É porque é difícil, mano O nome dela, porra É Mercedes, pai Mercedes GLE GLE Não, GLE não Ah, é que parece a X6 da Mercedes Isso GLE GLE 63 GLE Parece um tanque AMG Não sei o que O caralho É louco essa caranga, mano E anda, hein, velho Então na hora que acelera Esse roncum é bom, hein Mas dá pra mexer Os escapes mexem tudo E você? Avelar É uma avelazinha? É, chique Eu gosto Eu gosto também Eu gosto Avelar é carro de... Tá ligado? De filha da puta De... Tipo, desfile presidencial Aqueles carros gigantes É, parece um caminhão Aquela porra Eu gosto de carro assim É chique, é chique A minha brisa Eu quero ter tipo um avelar Um TTzinho Uma motinha Ah, eu quero ter vários também Sim Mas eu brisa em moto Só que eu também Fico em choque também, pai Não, mas... Quero ter a moto pra dar um rolê Exato Mas não pega o... Falo, o que que... Vai numa seguradora Apesar de minhas motos Não terem seguro nenhum Mas vai numa seguradora Fala, mano Qual é a moto menos roubada Do Brasil? Eu quero... A Harley tá na linha, mano Ah, tô ligado Ninguém fuça, tá ligado E você? Qual que é o seu carro Que você tá produzindo? Puta, mano Eu quero... Se o cara teve um Bentley Não, eu vou te falar uma parada McLaren Eu sempre... Eu já tive uma McLaren, tá ligado? Por três meses De um truta meu Ele viajou, deixou comigo Eu não comprei Eu fiquei com ela três meses Ah, meu Deus Que delícia E vou te falar um bagulho Meus amigos só tem Celta Corsa Eu era o cara do Celta Meu primeiro carro, mano Foi um Fiestinha roxo Com o capô cinza Que tinha vitiligo o carro Ele tinha desbotado Chama Chama O quê? E eu lembro... Olha que loucura Eu lembro que a gasolina Era 2,50 o litro Ô, saudade, mano É Hoje eu não sei nem quanto custa Pra você ver que o bagulho mudou Seis reais, já É sério que tudo isso? É Ele nem liga Só enche o tanque Exato Você foda Perguntar preço dos bagulhos Não, eu não pergunto Mas, mano Você chega, você vê o bagulho Aí você desconta E eu tenho aquela alma lá Fico, nossa É foda Aí eu botava 10 conto de gasolina Pra fazer os testes Então eu sabia a quilometragem que fazia Ele fazia tanto por litro 2,50 Tinha 10 litros Quantas milhares de vezes, mano O bagulho, o Galo Bebeu um pouco mais do que eu tava esperando Eu tive que empurrar a porra do Fiesta, mano Nossa Quantas milhares de vezes Agora o carro que eu quero é um Rolls Royce Phantom, mano É meu sonho Eu nem sei qual que é esse O cara fala nos carros que eu devo nem ter visto Mano, esse é um Ou o Phantom ou o Rafe, tá ligado? Que é um modelo de Rolls É um bagulho chique Mano, não sei nem escrever Rolls Royce Rolls R O L Caralho, cara Qual que é o nome? Rolls Royce Phantom De fantasma Aí ele tem Suicide Wars, tá ligado? Que a porta abriu contra a porta suicida Caralho Não abre pra cima Abre de frente pra trás Ah, esse é o clássico, caralho Olha esse carro Deixa eu ver, deixa eu ver É esse mesmo Esse é a meta Esse é de malandro Que os dois abram assim, ó Eu lembro que Pô, eu sou muito fã do T-Pain Quando ele pegou esse carro O T-Pain tem um, né? Ele ficou alucinado Tipo Nossa! O FIFT tem um também O FIFT tem um O FIFT tem um Quanto que tá um carro desse? Ah, caro As duas milhas Eles tem um SUV que lançou agora, né? Da Rolls Que chama Culliman, se eu não me engano Tá no Brasil, acho que quase quatro paus Se eu não me engano Quatro milhões O Culliman, né? Sei, pra quê, mê? Ah, aqui, ó LUSV Tá, porra Chique, né? É, então E esse carro tem porta-taça Dentro do bagulho É cheio de guerreira Esse aqui é pra quem quer se aparecer pra caralho É, sou eu Ah, mas tem um momento de querer se aparecer Não, eu não quero me aparecer É brincadeira É que eu gosto do bagulho Eu sempre falei isso, mano Sempre deixei muito claro esse bagulho Eu nunca comprei coisas Que eu não preciso Com dinheiro que eu não tenho Pra impressionar gente que eu não gosto Eu nunca fiz isso na minha vida Tudo que eu tenho, mano Eu tenho bagulho Não é o bagulho que me tem Começa por aí Eu gosto de tudo isso Mas não preciso de tudo isso Eu sempre botei isso muito claro na minha cabeça Tá, ligado? Porque senão você vira refém Das paradas que você tem As paradas te consome Não pode Eu tenho Porque eu gosto desse bagulho Aí se você vai gostar, mano Da hora Se você não gostar também Foda se não fosse você que pagou Tá ligado? E ah, você tem 10 carros Pra que tudo isso? Porque eu posso, caralho Quando eu não tinha dinheiro pra comprar Você ia lá falar pra mim Porra, você não tem nenhum carro Filha da puta Por que isso? É Agora você tem 10 Vai me falar Caralho, eu trampei Mas, mano Por exemplo Eu acho muito da hora Você sempre Sempre explanou Sempre falou Essas suas paradas Seus investimentos Dá pra perceber Que você é um cara Que tem uma grana Que tem uma vida muito boa Graças a Deus E só que como que é Por exemplo A gente da internet A gente tem uma preocupação De tipo A gente Ai, comprou um carro Não, caralho Nem vou mostrar, mano Porque a galera Vai já criticar Já vai falar Os caras Não, e o medo De ser sequestrado também Também Sério? Oxi, um amigo do Mítico Esse já foi Foi Amigo nosso, né? Não posso falar Do amigo do só do Mítico Ah, mano Pra falar a verdade Não, você deve ter alguém Que te protege Mas a questão é tipo Não, não Nem tem segurança Esses bagulheram Não fala isso Não tem Não fala isso Não fala isso Não, eu também Esse é um bagulho Que não me choca, mano Tá ligado? Não, mas o lance É que a gente A gente ter receio Eu entendo o que o Mítico fala De mostrar o que conquistou Eu perdi um pouco disso Eu tinha Eu ficava tipo Vou ficar mostrando Eu tenho uma Uma analogia interessante Uma analogia interessante Sobre isso Eu acho que isso É enraizado muito do brasileiro Sim Por isso que eu tô te perguntando isso De ter que se desculpar Por ter feito mais que o amigo Tá ligado? Eu fiz mais que o meu vizinho Então, me perdoa Eu dei certo Você continua Parece que a gente tem vergonha De fazer sucesso Tá ligado? Parece que ganhar dinheiro Dar certo Fazer sucesso é errado E isso é do brasileiro, mano Principalmente do brasileiro Eu dou como exemplo assim Você pega um atleta gringo Olimpíada O cara ganhou uma maratona De 50km Correndo O gringo Porra, você é foda Você chegou em primeiro O gringo vai falar Mano, eu sou foda pra caralho Tô treinando três meses Comendo a dieta Que o cara pá Não durmo Vivo minha vida pra isso Não tenho festa Não tenho família É só isso Por isso que eu sou foda Pega um brasileiro Que ganha um bagulho desse E fala assim Você é foda? Não, que isso Foi sorte Foi Deus que me abençoou Foi sorte Não, velho Que vitimismo do caralho De bosta, mano Tá ligado? Enquanto a gente não puder Bater no peito E mostrar pro mundo Que, ô, velho Dei certo Tô trabalhando Não roubei ninguém Tá ligado? Não tô fazendo nada de errado Por que que eu vou ter vergonha De mostrar meus bagulhos? E aí isso não tem mais Na minha base aqui De seguidor Tem, sei lá Quase cinco milhões de pessoas Que me seguem É uma base sólida De gente que tá lá Com o mesmo propósito, mano E eu já mando Se inspira, né? Eu mando uma marcha Se você não concorda com isso Sai, velho Eu não tô pedindo pra você Me seguir aqui Eu tô aqui pra motivar a gente Se eu fiz isso aqui Se você acha que é pra me aparecer Tudo bem Eu tô aqui só pra mostrar pra você Que é possível, mano Tá ligado? Eu tava conversando Mano, é muito da hora Conversar isso com você Que eu sabia que o papo Ia ser muito assim E eu tava conversando Com uma pessoa Que começou a me tratar mal E me fez eu me sentir errado Porque, tipo, tava assim Ah, gente Você tá estourando lá Tá ganhando uma moeda Aqui, não sei o que E eu comecei a ficar meio mal Tipo, caralho Desculpa É, desculpa Mas depois eu fiquei Eu tava meio bebendo Depois eu fiquei puto Falei, mano, vai se fuder O que eu tô pedindo desculpa Graças a Deus Que eu tô ganhando uma moeda Graças a Deus Que a minha vida vai mudar Eu vou ajudar a minha família Tá ligado? Quando eu com ele Criamos essa porra Quando eu falava Ô, vou criar um podcast Hum, já tem lá o Flo Que você vai me fazer essa porra Vai se fuder Agora o bagulho estourando Tá, graças a Deus A gente pode mudar a nossa vida Vai vir alguém Pode mudar não Vai mudar Tá mudando Tá mudando Tá mudando Então, tipo E aí as pessoas Vêm achar ruim E aí eu postei, por exemplo Eu peguei um carro Essa semana Envelopei de branco E aí eu selecionei Várias fotos aqui E um dia que eu cheguei Você falou Pô, você tá meio pá Só que eu não tava pá Eu tava olhando as fotos Será que eu posto? Você é louco, velho Será que a galera vai ficar falando Alô, tá se achando É, tô, velho Tô mais orgulhoso Do que eu tô fazendo por mim Tá ligado? Eu tenho uma frase tatuada Aqui na costela, velho Que diz o seguinte Sabe por que seus novos amigos Te apoiam mais do que as pessoas Que te conhecem há muito tempo? Porque as pessoas Que te conhecem há muito tempo Demoram um tempão Pra entender Que vocês vieram do mesmo lugar Esse é o ponto Por que o que você tá falando agora Ah, quando eu falei Que eu ia montar um podcast Porra, mas já tem um negócio Pra não sei o que Ninguém te apoia Agora que o bagulho andou O nego vem querer sentar na janela E eu falei isso outro dia No meu story Você falou, ó Apoiar Depois que dá certo Não é apoiar É pegar carona Tá ligado? Ou você Mano, vai na venda do seu truta Que abriu uma fábrica de churros Vai no Instagram do seu parceiro Que abriu um bagulho importado Dá uma moral pros seus camaradas Porque tá todo mundo No mesmo barco, velho Tá ligado? O bagulho é Se ajudar Se fortalecer Agora que você fica na encolha Não sei o que Não ajuda ninguém Não fortalece um truta Aí depois você dá certo Você fala, ah, mano Sempre soube, moleque Você é o brilho É, sempre soube, tá ligado? Vamos dar um rolê Fazer um churrasco aí Exato, entendeu? Que que tão me chamando Pra fazer um churrasco? Que churrasco, viado Você tá doido? Que é você, mano? Mano, outro dia Na minha casa num churrasco Outro dia eu tava trocando ideia Com o Júlio disso, mano Que ele tava chegando em mim E falou assim Caralho, velho O Júlio é outro campeão, hein, mano Queria trocar de carro Eu falei Que Júlio Júlio Cosselo Ah, pode crer Ele é meu irmão de infância Eu falei assim Ô, viado Ele é um moleque da hora Esse moleque aí, né Ele é, mano Eu falei Você quer trocar de carro? Você pode trocar de carro? Posso E por que você não trocou de carro? Eu falei Troca de carro? Ah, não, mano Tá de boa Ele é Mas isso é um pouco de quebrar também Porque você fica meio par Mas eu percebo que é nosso Que tipo Não precisa Cara, isso você pode Quer, mano É que na verdade Isso é um medo, né Um receio também de Opa Mas eu também sempre tentei Deixar isso claro na minha cabeça Falei, ó, véi As coisas aconteceram E nada é certo Tão certo na vida assim Que não possa ser Fuçado, tá ligado E será que vai ser assim pra sempre? Será que vai estar claro assim pra sempre? E eu deixo claro isso Eu vou aproveitar o máximo que der Vou surfar essa onda O máximo que der E se Deus quiser Vou morrer assim Deixar ainda Pra caralhada aí Mas se não der, mano Voltar pra onde eu tava lá Vou voltar cheio de história Pra contar De como era da hora Entendeu? Se foda Já tive um bem Já vi que não morro Já tive um bem É, mano Mano, eu ia falar pro meu neto isso Mano, cala a boca Já tive um bento Só pra comer de conversa Já tive um bento Então vai se foder E aí Eu falo isso direto Porque eu sei que no amargo Eu não morri, tá ligado? Eu tirava a maior onda duro também Não na mesma intensidade Mas tirava a minha onda lá Então eu não vou morrer lá de novo Tá ligado? O doce é muito melhor que o amargo Sem dúvida Mas não morro no amargo Tá ligado? Então Sem medo, mano Vai e passa Ô, véi Você quer ser o mais rico do cemitério? Tá ligado? É isso que eu falo pra todo mundo Ah, não, que eu tô com... O caixão não tem gaveta, mano Você vai morrer cheio de vontade Vai largar o dinheiro pros outros Quando você morrer O nego vai se matar Por causa do dinheiro que você deixou Vai se foder Gastar essa porra, mano Uma coisa que eu nunca entendo É que tipo A maioria, porra, da galera Principalmente meus amigos Eles falam assim Mano, eu vou trabalhar Aí quando eu tiver com 50 anos Eu vou curtir Vou ter meu cítio Mano, se eu tiver 50 anos Você vai tá velho É Você vai curtir o quê? Descansar na rede É, mas é que tem gente Que pega esse discurso também Pra fazer merda Como? Tipo, a de gastar tudo, né? Não, não Você tem que ter o mínimo de bom cês Eu falo, gasta essa porra É óbvio Gasta dentro do que você pode Que não vai te atrasar Que suas contas estão pagas Que você tá garantido Exatamente Não vai meter o biruta também, né, velho Tem que ter o mínimo de noção, lógico Eu lembro quando eu comecei a estourar no YouTube Eu podia ter lançado um carro de 100 conto Mas não Eu fui comprar um AP Você comprou um AP? Você comprou um AP Eu falei, não Eu vou comprar um AP Só que, à minha cabeça Eu só tinha 100 mil Eu falei assim Eu vou me enfiar nas parcelas, pai Porque eu preciso ter uma casa Que hoje tá quitado É, que tem um ano Quem não tá disposto a correr o risco Não merece o topo da montanha, mano Aí eu falei, não O risco da escalada Só é pra quem tem o merecimento do topo Só que, mano A brisa era ter o carro Só que eu falei, não Eu preciso ter a casa, mano Primeiro eu moro Depois eu vou Aí eu fui burro Eu fui ao contrário também Eu fui ao contrário Já lancei uma nave Eu fui burro, caralho Você investiu na tua imagem Não, sim É isso Eu também Eu conto essa história aí Porque eu não tinha O dinheiro que eu tinha na conta Não era o suficiente pra pagar o carro que eu comprei Eu dei a entradinha E me enfiei nas parcelas A hora que eu meti a primeira nave Meu primeiro carro importado Foi uma Audi Q7 Nossa senhora Paguei quase 350 pau Na época Eu tinha 150 na conta E já tava achando Que eu era bilionário E pau e parcela E parcela Só que eu começava a chegar Nas reuniãozinhas Nos testes Os caras não falavam Mais de cachê de 10 conto comigo Eu falava, porra, mano O cara tem um carro De quase 500 pau Como é que eu vou oferecer 10 conto Ele não põe gasolina Aí meus cachê foram pra 50 Caralho, é isso Eu tava conversando É investimento na tua imagem Falei com você, eu falei assim Mano, tipo Eu quero ir pra uma goma da hora Pegar um carrinho Aí eu falei assim Mano, as propostas Estão sendo completamente diferentes agora Porque como que você vai chegar pra mim Ou pra você oferecer Mano É, porque a gente que é YouTube A maioria das coisas Era tipo Mano, te dou aí um kit aí De camiseta Você divulga a nós Eu vou virar pro cara da net E falar Ó, toma uma camiseta aí Pra pagar minha conta de luz Tá ligado? E aí tipo Como é que você paga Os seus boletos Tem marcas assim Igual você Tem vários patrocinadores Então tipo assim Pra chegar em você Mano Pra você dar atenção Deve ser outro nível Só que é foda também Tem que chegar via escritório Na maioria das vezes Mas eu sou um cara, mano Que humaniza essa porra pra caralho também Pra não O grande problema do artista Principalmente os pau no cu Que tem muito Caralho A arte envolve muito Muito ego, né, velho E quando o nego acredita Que é o problema, tá ligado? Por isso que eu faço questão De humanizar muitas coisas Sou eu que levo meu carro pra lavar Sou eu que vou na gasolina Sou eu que vou fazer O fechamento do caixa Das minhas empresas Sou eu que passo Faço com meus funcionários Eu não tenho Eu tenho um time Meus assistentes Minha secretária Mas eu faço questão de Mas você tá próximo do pessoal Você é louco Eu tô no dia a dia No contato mesmo, velho Eu que vou pros bagulhos Eu saio daqui Tem umas duas reuniões Passei na minha loja Antes de vir pra cá Eu tô na linha de frente O Mítico tava falando pra mim De empreendimento Eu falei Mítico Só vai crescer se nós tiver A gente tem vontade De abrir várias coisas O que engorda o gado É o zóio do dono, mano Essa é a regra Cara, eu te falei isso hoje Tá ligado? Falei isso hoje mesmo E eu faço questão De humanizar por isso Porque se eu virar Esse cara blasé, bosta Que vai ficar na minha casa Na minha mansão lá Na piscina Tomando sol Mais um post pra fazer Agiliza aí Me manda foto Eu vou acreditar Que eu sou esse cara Que a galera na internet fala Lindo, gostoso, maravilhoso E aí você tá fudido, mano Tá ligado? Que aí você pede pra você mesmo O bagulho é humanizar isso aqui E entender que Tá todo mundo no mesmo bonde Tá ligado? É todo mundo igual Que se você acredita nisso aqui É onde você começa a se fuder Você tem quantas empresas? 19 Não, não São 8 hoje 8 CNPJ E como que é essa parada De ter sócios, mano? Como que você escolhe Os seus sócios? Por exemplo A gente se deu bem Porque a gente é a mesma pegada E tipo Com fio de olho fechado É isso É isso Tem que bater o santo Eu nunca Na verdade é assim Todas as minhas empresas Os meus sócios Na maioria das vezes São pessoas que também Falam do mesmo segmento Na empresa Então tipo assim Tem um hotel lá em Araçoiaba O meu sócio desse hotel É um cara que vive pra isso Tá ligado? A vida do cara é isso Ele gosta do segmento O cara é made in roça pra caralho E você olha no olho, mano Tá ligado? A gente que tem a sagacidade mesmo De Eu falo isso pela Pluralidade que eu acredito que eu tenha Do mesmo jeito que eu falo com vocês aqui Eu vou na quebrada e falo com o fulano Eu vou lá em Alphaville e falo com o fulano Eu vou lá na empresa e falo com o dono Com o CEO e o caralho É a questão de ser um cara mais plural Sabe? De poder se adaptar O poder de adaptação É o que vai te levar pra um caminho mais forte também Sabe? O Bruce Lee falava isso, né? Be water Seja água Se adapte a todos os recipientes que te colocaram Tá ligado? Foda É E aí Eu olho no olho Eu olho e falo Mas esse cara tá na maldade comigo Não, esse maluco Tá de verdade E aí você vai se blindando Obviamente Mas assim Todas as minhas empresas eu tenho sócio Por exemplo Quando eu tô fazendo novela Eu fico trancado Seis, oito meses no Rio de Janeiro E estudo Caralho Nem sempre eu consigo estar no dia a dia E meus sócios mandam as coisas mais pontuais no WhatsApp A gente resolve Faz um call todo dia É a milhão, mano Mas dá Mas é que a gente fica nesse receio de tipo Mano Investir no que? Fazer isso E se der errado Fudeu Cadê a grana, tá ligado? A gente fica muito nessa Acho que é a mesma fita de O quanto cobrar Pra fazer tal bagulho Você tem agência, não tem? Tem Então tipo Caralho Quanto é que vale Pro Igor falar desse controle remoto aqui? Depende Qual a propriedade que você tem no controle remoto? Quantos seguidores você tem? Qual o teu engajamento? Quantas pessoas assistem seus stories? Tudo isso é um cálculo que a gente faz Tá ligado? É muito foda Porque eu falo assim Caralho, mano Como é que Porque às vezes você Mano Acho que é essa brisa de novo Tipo Mano É trinta mil reais Aí você fala Não, mas trinta mil reais Os caras não vão pagar trinta mil reais Ué Depende É, então Mas é essa brisa que não fica, entendeu? Se você acreditar primeiro de tudo É você acreditar que você vale trinta pau Você acredita que você vale trinta conto? Não, acredita que vale um milhão, cara Então eu cobro um milhão, viado É isso Eu nunca vi O dono da Coca-Cola Reclamando com a Dolly Que ele vende mais barato Você acredita na qualidade do teu produto Você põe o preço que você quiser Qual o preço? É o que eu quiser Você não se precifica A trabalho dos outros E o meu preço é dez Você tem pra pagar? Não tem, então sorry Tá ligado? Foda-se Quem tiver dez vai me levar Mano, é que nem quando vai Prestador de serviço Qualquer bagulho fazer em casa lá Às vezes o cara fala Mano, é tanto E parece só a cara Só que eu fico, mano Mas é o cara que faz o trampo, né truta? Eu era muito chorão Eu era muito chorão Depois que eu Ah não, chorar, chora Eu vi alguém falando Esse discurso de Porra, trabalho, trabalho E agora o cara fala Isso, é isso, mano Tentando dar um chorãozinho Mas é isso, é isso Não, pedir desconto É diferente de precificar O trabalho das pessoas Tá ligado? Você virar pra mim e falar assim Tito, eu tenho essa carteira Aqui pra te vender Eu que fiz Custa cem reais Isso é uma carteira? É, um porta-cartão Deixa eu ver esse bagulho Eu boto esse cartão aqui Precisa aparecer pra nós mesmo Caralho, isso aí é bava Eu tô zoando, cara Você é do Batman, viu? Eu tô louco essa carteira E aí eu porto a dinheiro atrás Aí, mano Eu fiz cem reais Aí eu vou falar Porra, mas não vale cem reais Isso aqui, mano É cinquenta Isso é uma coisa Agora você virar pra mim E falou Tito, não, tem aqui Sem conto Essa carteira que eu fiz E falou Puta, mano Eu não tenho cem reais pra pagar Se eu te der oitenta Você me vende por isso? Aí eu tô te apresentando A minha realidade E tentando um desconto Agora não dá pra precificar O trabalho de ninguém O cara vai pintar a minha casa Eu falei isso aqui Num IGTV que eu fiz Que viralizou pra caralho Tem mais de milha de views Sério? Falando que as pessoas Precificam muito O trabalho dos outros Porque a gente Tem a história Do final da escravatura Muito recente E as pessoas estão dispostas A pagar pelo palpável Mas não pelo trabalho Porque o trabalho era escravo Então vem isso Enraizadíssimo na gente Você paga dez milhão Numa casa O cara te cobra dois mil Pra pagar Você fala Tá caro? Dois mil pra pagar Você pagou dez milhões Na casa É o trabalho do cara Mas o trabalho não é Tá ligado? O trabalho não é pago É escravo o trabalho Entendi Aí o cara não consegue Valorizar o trabalho Das pessoas Porque a gente tem isso Obviamente isso tá Se desmistificando Isso tá acabando Se Deus quiser Mas por isso Que as pessoas Acham tudo caro Precificam o trabalho Dos outros Por isso que acontece Pô, mano Eu vejo esses caras Que falam assim Não, mas é fácil Pô, mas é fácil Pro cara que trampou Que estudou Fez a parada acontecer Tá ligado? Você vai É fácil? Faz lá Faz lá Ué Se alguém virar pra mim E falar Mano, mas o que você faz É muito fácil Então não me paga Meu tio na mecânica Era assim, mano Que eu trampava com ele Mas ele tá certo, velho Ó, uma vez Eu lembro que, mano Uma vez ele gosta De andar de skate, né Aí eu tava trampando Assim Aí ele tinha colocado Nas rodinhas novas Eu tinha pego um long Você anda de skate, é isso? Não, meu tio Seu tio anda Aí ele falou assim Falei, ah tio Moleque Falei, quanto você pagou Nessa rodinha de skate? Aí ele falou Essa pergunta não se faz, hein Mas foi 200 pontos Nossa, cara Aí ele falou Aí me deu uma dura, né Você tá vendo o negócio? Isso aí é do brasileiro Essa pergunta não se faz Por quê? Porque ele tem vergonha De ter falado que o preço é alto É A gente tem vergonha, mano Esse é um bagulho Que se faz Se deve fazer Ô, mano Quanto você paga nessa água aí? 10 conto? Caralho, mano Que louco, velho 10 conto numa água Tá voando danado É só que eu A gente vem com o bagulho Ao contrário A minha mentalidade Quanto você paga no celular aí? Ah, não Não, foi negócio aqui Não, eu paguei 15 conto No celular Foda-se, velho Tá ligado? Tem que falar, mano Tem que desmistificar isso Senão a gente vai ser Pra sempre o coitadinho E o mundo inteiro Todos os países voando E a gente aqui O pobrezinho, o coitadinho Não, mas tem muita coisa aqui dentro É que eu pra ele Eu perguntei na mentalidade De querer curiar mesmo Mas tem que ser curioso, velho A curiosidade é criar gênios, mano A curiosidade é quem cria os gênios Você pode estudar pra caralho Na escola Foda-se essa merda de coreba Se você não tiver curiosidade E interesse Você vai ser aquilo Limitadíssimo, mano O que cria o gênio dentro de você É a tua curiosidade O quanto você se interessa pelas coisas, velho Mas essa parada é verdade Você fala assim Quanto você pagou no carro? Você fica Ah, não Eu sempre rolo Não, mas tava no esquerdo Nem é zero Isso aí tá mais ou menos Eu sou isso Eu falo isso Não, não pode ser Nunca falei o valor Ah, quanto que foi? Não, mas é caro Não é mais É, não pode Não pode, velho Não pode Tem que dar no meio É, mas aí tem que aprender, né, velho Você tem que saber pra quem falar Como falar e o que falar Mas às vezes a gente tem esse defeito Mas às vezes a gente não fala Pra não criar zoião Entendeu? É, que foi uma coisa que nunca me assustou Sério? Nunca me assustou Inveja Nunca me assustou Meu bagulho com Deus é muito estreito Você vem de zoião Que eu tô com colírio dietético aqui Pode vir de olho gordo Que meu colírio é diet Porque às vezes Às vezes quando a gente conquista alguma coisa Ou está prestes a conquistar A gente fala Não vou falar pra ninguém Pra não azedar o bagulho Isso é foda-se Olha a casa que eu vou pegar aqui, ó Eu nem vi a casa e já tô falando Ixi, cacantou, hein Foda-se Foda-se, mano Se for pra ser, Deus vai fazer seu Você não crê em olho gordo, então Mano, o que é do homem O bicho não come, velho Tá ligado? Se é pra ser seu, vai ser seu, mano Pode vir fulano, ciclano, baiano Foda-se, velho Se for pra ser seu, vai ser seu, mano Você só tem que fazer Tá ligado? Você tem que dar um jeito De o que é seu fazer E chegar em você Mas se é seu, é seu, mano Tá ligado? Não acredito Eu tenho escrito aqui, ó Corpo fechado, tatuado aqui, ó Meu corpo fechado com Deus, mano Se você revém de Zohan Pode vir, faz o que você quiser Eu acredito é isso E foda, foda, foda Ah, minha meta agora é comprar uma casa, pai Vou atrás, é sério, mano Tem que ser, mesmo Tem que ser, mesmo Porque, mano Eu quero uma casona Eu quero uma casa, pique dele lá Ah, né, tem que trabalhar um pouco mais Não, mas aí parcela Tem que trabalhar um pouco mais, né Não, mas aí trabalha Faz um bagulho Mas, mano, como que foi pra você Tipo, você é Tava só ator Você foi pros Estados Unidos Pra você virar empreendedor Foi por causa dos Estados Unidos Sua experiência lá? Não, mano Eu fui pros Estados Unidos Pra ver se eu conseguia O sonho, né, mano Sou ator brasileiro Eu vou pra Hollywood Vai que alguém me acha lá Faça um filme Você já sonha tudo, né Mas não sabia que eu ia ser cozinheiro Aí voltei de lá, mano Cozinhando bem Formado como chefe, tal Não sei Minhas paradas E aí eu cheguei no Brasil Mandei de novo meu material pra lá Só que diferentão 20 quilos maior Cabeça raspada Várias tatuas Já tinha muitas tatuagens Mas não tinha os braços fechados E tal Lá é explanado, né O bicho pega Eu fiz um personagem de quase 3 meses Era o meio-irmão Que era o meio-irmão gay Que a Tessália tinha Com o Leleco Que ela tinha ciúme Era toda uma história Chamava Sidney Aí acabou essa novela Deu mais, sei lá 6 meses E me chamaram pra fazer Amor à vida Que aí foi o divisor de águas Na minha vida mesmo Que mudou a chavinha Qual que era o seu papel lá? Cara, eu era um mordomo Do Félix Na casa que eles tinham Que comia a mulher do Félix O Félix era gay Saia com o anjinho E eu comia a mulher dele Quando ele saia de casa Que foda Ou essa novela também Foi do caralho Mano, absurdo Roteiro de pornô Não, e o bagulho Era louco Porque eu transava Mais que falava na novela Eu falei, caralho Eu sou um transarino Eu mesmo só transa na novela Seu papel é Se você pegava o script Ó, você vai transar Não, tava escrito Yes, 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 yes Yes, yes, yes Era isso Aí, mano Como é que é? Tem que dobrar o perigo pra baixo? É Era isso, Viado Era isso Que curioso Eu pegava o bagulho assim Não, tô zoando mentira Não, não, não Tem um topo a sexo, né Mas vou contar um bagulho Que eu nunca contei Em tão lugar nenhum Não será que vai me fuder Exclusivo Exclusivo Veja Já tô vendo a capa da UOL Amanhã falando Toma, Lê Eu A primeira cena que eu vi fazer De sexo Era com a Bárbara Paz Uma absurda de atriz Era um monstrão E E aí me botaram Um tapa sexo Pra quem não sabe O que é um tapa sexo É um triângulo De Tipo Mesmo material de máscara Esse TNT Que aí vem um fio Que passa Tinha um fio dental E prende No topo do teu cóccius Assim com um durex E prende aqui Então você fica de fio dental Com um triângulo Meu Deus Tá falando peru É Beige assim, tá ligado? Beleza Primeira cena E ela de calcinha Cor de pele E tal Aí Começou Primeira cena Que a gente foi Já roçou um bagulho E já saiu bola Pra um lado Pinto pro outro Aí eu já botei a mão Assim Ô Bárbara Me perdoa Você tá de calcinha Você se importa Se eu arrancar Esse bagulho aqui Fizer sem Essa parada Porque Tem toda uma história Obviamente É um personagem Ali Tem toda uma atmosfera O set é reduzido Num set de filmagem Quando tem cena De sexo E nu Caralho Fica Em vez de Dez câmeras Vinte Maquiador Não Fica reduzida Então fica as três Quatro, cinco Pessoas no set É bem reduzido Ela falou Não Já era Aí eu tirei E fiz pelado Aí desde então Só fazia cenas peladas Eu botava a mão aqui Enquanto não tava gravando Aí começava a gravar Mano Mas não encostava nada Não tinha nada Não sei, sim 100% cênico Mas eu imagino Nossa primeira cena Deve ter sido muito nervosismo Muito Vai parar Será que não é pó de transar mesmo? Não Você é louco Não E mano No nervoso Mó friaca O bagulho Ficava desse tamanhinho Assim Tipo do mítico Tipo do mítico Mano, mas Qual foi a sua primeira cena De nudez Essa com a Bárbara Primeira vez que eu fiz cena Na verdade Não faço nunca Uma vez eu fui me depilar laser Já fiquei Pelo amor de Deus Depilar laser? É Você jura? Eu fui e não fui nunca mais Você foi duas vezes Você foi fazer depilar sua laser Aonde, mano? Na bola Na bola? Na, eu não pinto mesmo Na bola Não é possível É a mulher dele Ela que mandou Você é a mulher dele? Ela que mandou Ela que Mas o que você tinha? Um chubaca no saco? Não Vai depilar essa merda Depila essa merda Do homem das cavernas Do caralho Eu nunca deixei peludo não Mas a brisa é que Cansa, né? Todo Fica lá Todo o que? Todo dia Uma crininha Caralho, céu O que é isso? Um cachorro Nasce pelo assim Temos aqui Igão Ramos Meu pai é o Tony Ramos Mas não, a fita é o seguinte Não, fica nervoso não Olha o papo Olha o papo A gente tá Os caras saem do empreendedorismo Pra falar de bola A gente tá pressionando ele Mostra essa bola aí, cara Se eu mostrar Você vai se impressionar Não, não, não Ele já mostrou No cabo e no copo Parece uma ponta Cachumbão Ele segurou o saco dele Parece uma ponta É um puff pro meu pau Deixa eu falar Fala Eu queria me depilar É um puff pro meu pau É bom demais Ele depilado o saco É maior que o pau É porque eu queria depilar Porque falaram que a depilação Lazy depois de tantas sessões Não cresce mais Eu falei, delícia? Delícia Não vou ter mais pena Só que aí eu fui Malandro Dói? Não dói E por que você não foi mais? Porque é constrangedor Por quê? Porque ela pega a toalhinha É uma mina que bota a toalha? É, pega a mina A mina vem Tampa a pó Você foi junto? Você não foi junto? Pra dar um apoio moral, né? É, lá na sala Mas tinha que ter ido Falou, calma aí Pega com cuidado Esse negócio aí Ou ela Já é pouca coisa Se o laser zoar Se zoar, fodeu Se zoar acabou É, já é pouca merda Aí tampa Aí tem uma hora Que ela vem E joga pro lado Jura por Deus? Jura por Deus Pega a bola Joga pro outro Mas não pode falar Moça, pode direcionar Que eu controlo o joystick É isso que eu ia falar É, eu falo Eu jogo pro lado Você só Mas mano Pra elas é natural isso E qual que ela deve pegar com o nome? Não, ela pega na moral mesmo, Mítico Tipo Não, ela pega na moral mesmo O dele vem assim Pegou na moral E qual que é Tubo de ensaio A sensação Porque deve ser Tubo de ensaio Deve ser igual constrangedor É constrangedor É igual ir No urologista Ô mano Eu tive uma torção na bola Eu tive uma torção Uma torção na bola Eu já tive também Mas a sua voltou sozinha ou operou? Como é que torcei a bola? A minha quase que eu operei A minha eu operei, velho Eu tava vascularizado, tá ligado? Tipo Eu tinha tomado um pré-treino Ele dá uma vasodilatadora E ela não tava com as veias correndo Não, não Não, viado Era pré-treino mesmo E ela tava vascularizada Tô ligado Ô cara, foda aí Esse moleque não vale o pau que chupa Essa porra aqui Ele é assim, ele é assim, mano E aí Vascularizadão Foi dormindo Eu fiz assim, ó Pum Virei a perna Mano, a minha bola foi assim Duas voltas dentro do saco Só que eu não senti na hora ali Eu senti um pá Mas continuei dormindo envergado Dia seguinte A hora que eu acordei Você tá ligado que a bola vem daqui Assim, né? É um nervo que puxa do meio da barriga A hora que eu acordei Que eu estiquei Nossa Aparecia um anão pendurado no meu saco Assim, ó Eu falei Nossa Caralho Aí fui no médico E fez um raio-x Fez a tomo lá Nada Aí falou Toma um anti-inflamatório Dois dias No terceiro dia Eu chorava pra andar Mano, eu andava Assim, abaixado Aqui Eu parecia um bonequinho Juro por Deus Eu andava de lado Aqui assim, mano Com a sacola Parecendo um bagulho Não inchou Mas, mano Doendo muito Aí eu fui Terceiro dia E falei Mano, não dá mais pra viver com isso Ou você corta meu saco Ô, velho Não sei o que você faz Me abre aí Me rasga Faz o que você quiser Aí eu vou fazer mais uma chave Arranca minha bola Juro por Deus Não uso pra nada essa merda Arranca essa bosta, mano Já tava Eu chorava pra andar, mano Aí ele falou Não dá pra ver Mas, velho Com a dor que você tá sentindo Vamos abrir Como eu tinha comido Não podia tomar anestesia geral Porque se você vomitar Você não tem reação Então você engasga com o vômito Então, quando você não tá em jejum Pra cirurgia Tomei a raque Direto na espinha Minha perna Meu corpo morreu da cintura pra baixo E o cara abriu minha bola Comigo acordado Abriu meu saco E eu troquei ideia com ele E aí, doutor Tava virado ali Véio, se você demorasse Tipo, umas umas quatro horas A gente ia ter que fazer Remoção da sua bola Que tava necrosando De tanto tempo Que tava parado Com os bagulhos invertidos Ele falou Tá rodado três voltas No bagulho Cara, embramou a bola Aí abriu Abriu Desvorou Costurou a bola no saco E fechou Aí calma Que tem só o desenrolo Desse bagulho Não, por favor Tomei lá Quinze pontos no saco Não sei o que Caralho, que saco Caralho, quinze Quinze pontos pequenos Saiu do rebaixamento Que viado Que isso Caralho Mega operação na bola E a sacolinha é reduzida Vou te falar a verdade De ponta a ponta no saco E o saco, mano Pra quem é homem Tá ligado E a mulherada Que acompanha os homens De perto Tá ligado também A gente dorme de um jeito E acorda do outro Então o bagulho Dilata muito a pele Ela estica e volta Então é muito ruim De cicatrizar Aí tava um mês Já com o bagulho Já faltando poucos pontos Pra cair e tal Falei, vou fazer O primeiro trampo físico Eu fui fazer Inauguração De uma marca Lá nos Carfreio De uma grupo Que tinha feito Catálogo de roupa Pros caras Certo Vou fisicamente Todo banho Eu arrancava o bagulho Tomava o e lavava E passava a pomada E tal Fui tirar o esparadrapo Arranquei dois pontos Ai Os dois últimos pontos E comecei a sangrar Eu falei, puta, mano Indo pro trampo Aí eu liguei Pro meu empresário da época Ele era do Goy Ele era ex-Goy Tá ligado Aí eu falei, ô mano Quando você facada Tira os bagulhos Como é que você faz? Aí ele falou, nah Se não tivesse overtape Nós toca Super Bonder Eu falei, certeza? Ele falou, certeza Mano, pensei duas vezes Vai tomar no seu copo Dei duas gotas De Super Bonder no saco Nunca mais abriu Juro por Deus Caralho Acessou o sangramento na hora Você tá de palhaçada Juro por Deus Não inflama, mano Se cortou Super Bonder na sacola Caralho Ó Eu tossi minha bola também Isso é mais comum Do que normal, mano É normal Esses papos de idiota Aqui Só pra saber É mais comum do que normal Legal Esse moleque é um filósofo contemporâneo mesmo É mais comum do que normal isso aí Nem é normal, é comum Porra, isso é tão comum que é normal Pra você entender Mano, mas Mano, na moral Quando ele fala esses bagulhos O bagulho bate em mim Mas da onde que ele tirou isso? Mano, é tão normal que é comum Mano, mas ele falou na moral Isso aí é mais comum do que normal Falou sério Falou sério Falar de bola Eu falo de propriedade Eu recebi É mais comum do que normal Esquece É mais comum do que normal Não, e aí Eu andava de moto E tipo, aconteceu do nada, mano Não sei se foi porque eu transei Não sei se era moto Batendo som de saco ali E aí eu na moto assim Eu senti meu ovo esquerdo Muito dolorido Aquela dor aguda Que dá dor na barriga Assim, ó E eu andava de moto Caralho, mó dor na bola E eu Era meio Tem que ficar envergado assim, né É E eu fiquei com vergonha, né Tipo, caralho, mano Porra Não peguei nenhuma lexotopirose Não peguei nada Qual o nome? Lexotopirose Não peguei nenhuma doença no pau No pau é leptospiroca, pô Não peguei nenhuma leptospiroca Falei, não, mano Leptospirose? Aí eu olhei minha peça Eu falei, tá de boa, mano Não tem nada Caralho, é a bola E aí Olhei minha peça Que maluco escroto do caralho Olhei minha peça, tá ligado? Bagulhão ali mesmo Brilhando e feiudo Tá ligado? Falei, não é a peça É o saco Fui no médico Só que o médico tinha uns 60 anos É a minha primeira vez no urologista Falei, caralho, velho, caralho Aí eu cheguei Velho é um monstro Imagina a profissão do mano Tem que ficar pegando o piru o dia inteiro Ficar vendo o saco de Aí ele falou, o que que foi? Eu falei assim Não, velho é um monstro Eu falei assim, mano Eu tô com dor na bola E minha barriga tá doendo pra caralho Tá uma dor aguda Ele olhou assim É porque Qual que é a bola? Eu falei, é esquerda Ele falou, porque tem uma veia Que se você dobrar a bola Ela é em top Sei lá o que Eu falei, eu acho que é isso Ele falou, mostra aí Aí eu falei Não, é minha bola Deixa eu ver um negócio Ele falou, não, se liga Aí eu falei, mostra aí Eu falei, puta, mano Sério? Aí ele chamou a enfermeira Aí a enfermeira Não, demorou Vou preparar os bagulhos Ele falou, eu preciso ver Eu preciso sentir A enfermeira? Não, o doutor Aí eu falei, mano Tipo, mano Eu morro de vergonha disso Me desculpa Não dá pra te mostrar Você é louco Como é que a dor que você tá Mas então É o que eu falei Eu tava indo pra cortar o pau já Quase Arranca o pau Aí ele falou assim Você tem vergonha de mostrar seu pau? Aí eu falei, aham Ele falou, eu vejo o pau todo dia aqui Só nunca vi tão pequeno Mas mostra Ele falou, não Por favor Não, aí foi o chave Aí ele levantou Sacou o dele Ele falou, você tem vergonha? Você jura por Deus? Juro Não, não quero ver Juro? Não, não vou sacar Ainda bem, né Ele sacou pra mim E olhou um pau de velho na minha cara Sério, mano? Um pauzão murcho Parecia um morcego Caralho, meu Aí ele sacou do pau pra mim Olhou e eu falei, caralho, velho Aí você virou pra ele e falou João de Deus, é o seguinte Mano, que... Ô, Mítico João de Deus é o seguinte Eu só tava com dor na sacola Mas já que você pôs pra fora Ô, Mítico O lugar que vocês frequentam não é legal Você é doido, velho Não, mostrou E aí ele falou Aí ele tipo, e aí? Pô, velho, é um chucrão Falou, é isso Mostra o seu aí, caralho Vem cá Aí eu fui lá Vamos trocar a troca de leve aqui com o doutor, porra Saca da piroca Que sensação ruim Aí eu fui, botei na bola É real mesmo que ele botou pra fora? Juro Nossa, que... Mano, sei lá E aí eu mostrei Aí ele ficou pegando a minha bola Ele falou, é, realmente Você contundiu a sua bola Que não sei o que E aí eu pôs chegar em... Aí eu falei, porra, mãe Graças a Deus Eu fiz vários exames de doença, etc Falei pra minha mãe Mãe, realmente eu torci minha bola Nossa, não sabia que isso existia Eu torci, mano Você tá ligado que o pau é cartilagem, né? Então não dá pra quebrar o pau também Numa sentada errada ele trinca Quebra e fodeu, mano Eu morro de medo Mas já era, né? Já às vezes... Ah, diz que era, né? Eu nunca quebrei, graças a Deus Não, o meu pequenininho não tem como quebrar, não Ele entortinha, né? Fiu, fiu Tá Só dá uma... Aí o pau talinha, tá ligado o pau talinha? Que empurra pra dentro com a tala Com o dedinho assim Tá meia bucha com o dedinho pra dentro Vai de lado Dobra a ponta, põe ele tum lá dentro Eu gosto de falar Eu gosto de falar Eu gosto de falar o quê? Eu gosto de falar, tipo Não, meu pau é pequenão Porque aí você surpreende Porque na hora que eu saco E é um pau médio Eu falo Tá porra! É isso aí Você tá certo, moleque Você ficar falando Não, porque eu sou o jegunço do caralho Que eu motumbo Aí a hora que os caras... Tá ligado, né? Você vê o bagulho foi É melhor você ficar falando Não, você é doido Não sei nem se eu tenho pau Acho que é um clitório isso aqui Aí quando eu ver Vou meio... Puta que... Cara, vai que peru A mulher se surpreende Tem uma vez que... Mítico Cuidado que você vai falar aqui Não, não, não Não é nada demais Ela é uma mulher mais madura Aí na hora a gala... Mais madura É a tia do iPhone, tá ligado? Eu não ia falar velho Ela é mais madura A palaca O mítico, o mítico tá com... É, mesmo? Não, não fala nada Aí A mulher é mais experiente, né? Certo Quanto a mulher é mais experiente Tanto quanto o homem Ela já teve... Várias opções Várias opções, né? E tal Já viu muita pica E aí na hora que eu fiquei pá Ela olhou e falou Caralho, eu achava que você tinha mó manjubinha Falei, por quê? Ela falou Você tem cara de goidinho Que tem um pau pequeno Falei, filha da puta Foi recente isso, gente? Não E aí... Eu fiquei mó feliz Porque você surpreende Será que a mulher Ela consegue olhar pra cara do cara E saber que ele tem um pau pequeno? Não Eu acho que não olha pra cara Mas olha pras atitudes, tá ligado? Sério? É, eu acho que o cara é muito inseguro Você vai ver que é coisa de pau pequeno Não, quem não vai falar com... Não vai lá, não vai ali Você é pau pequeno Você tá com o jebonga mesmo E dá-lhe, tora Acabou, filha Melzinho, né? Melzinho Parece melzinho? Não, o que é isso? Melzinho Mel pau Mel pau Não, mel pau O que é mel? É tipo... Pô, tem um monte de gente me mandando agora O que é isso? Que eu sei o que É porque é tipo... Não é um Viagra Mas ela é um mel Aí você toma um mel e o bagulho dá um pump? Online Você fica galo Ele comprou três caixas O cara tá pronto pro bagulho O que que é isso? Ele olhou, sorriu, mandioca no bombrilho Não mostrou a câmera Mas ele aqui, ó Ele só fez assim pra mim, ó Ele fez assim, ó Ele comprou três caixas Sério, mano? E fala assim que tem o mel masculino, né? Pô, homem ficar online E o feminino pra mulher ficar tipo riacho Sério? É, na... Eu comprei achando que isso não funciona Quando funcionou... Aí eu liguei pro dono da fábrica e falei Sócio, agora Vamos entrar de sócio Tá vendendo pra caralho E onde que é? Não, tem um primo meu que ia gostar, né? Aquele lá na minha Ele mostra sério Onde que é, cara? Não, é sério mesmo É sério É febre com os MCs, moleque do trap, rap, tudo E olha que eu não sou nem MC Me dá aí É quente É mesmo? Eu te passo contato Depois você me passa o canal aí É bom, mano Você vai gostar Porque não é Viagra, né? Você não sente batem-meça Não, mas não que eu precise disso Eu sou um tiozinho, 34, mas eu tô... Mas tem uns caras que falam assim E pode tirar 12? Por que não, né? Irmão, você é o cara, velho Eu gosto disso Exatamente isso A performance não tem limite na positividade Você pode ser ruim pra caramba Mas quando você é bom, não tem limite no bom Sempre tem recorde a ser quebrado, entendeu? Porra É isso Mano, a gente tá conversando com um cara aqui Que é demais O cara já fez dança dos famosos, mano Verdade O Fausto não te ama, né, mano? Ele nunca falou pra mim Felipe, eu te amo, né? Mas, porra, eu espero que ele goste de mim Porque eu dei uma moral A gente sente que... E meu sangue na cara, porra Eu deixei uns tecos da minha espinha naquela coisa lá Eu dancei É treta, né? É treta, mano Os ensaios reals, né? Ainda mais pra nós Eu não vou nem perguntar Ainda mais pra nós que é descoordenado Você tem cara também Não vem com essa que você dança pra caralho Fala aí, eu sou chante na harmonia do sangue Ele tem um remelexo, mas ele é desco... Descoordenado É lógico, eu tenho um metro e noventa A mão vai quase no tornozelo Não tem como Eu sou esse cara Eu tenho consciência corporal por causa do treino Mas eu não tenho ritmo nenhum Então, mano, eu sou um bagulho horrível Eu sou ruim, mano Eu sou ruim com força Só que, como eu te falei Eu sou um cara muito determinado Então, quando eu comecei o bagulho Eu falei, mano, eu vou parar tudo que eu tô fazendo Eu vou ganhar essa porra E eu ganhei as três danças que eu fiz Eu fiquei em primeiro E aí peguei covid no terceiro ritmo E tive que sair antes do quarto ritmo Aí eu não negativei a tempo E aí abandonei a competição Mas eu tava... É quantos dias de treino pra cada ritmo? Três Cara, ele é muito pouco Você é louco Três dias com duas horas por dia, mano É muito pouco Você é doido Esquece Eu olhava aquilo ali Eu falava, não vou decorar isso nem na bala Ela focou a coisa e improvisa Puta que pariu Mas sendo tipo, eu falo assim Mano, vamos nos encontrar sem ser no treino Não dá, mano Aí que é o problema Se eu tivesse, mano, puf Tá ligado? Dias for fun na vida Só de Gozolândia Porra, eu ficava com a mina em casa o dia inteiro Treinando e bailarando e o caralho Só que não era esse bagulho Eu tinha horário de ir na emissora Sair, duas reuniões Sair, passar na empresa Sair, fazer, gravar um negócio Não esquece Era o tempo que eu tinha Caralho, mano É foda, mano Mano, imagina É porque ele tá acostumado com isso Mas imagina, viado Você tá no Domingão, no Faustão Brasil te assistindo E você dançando, irmão Dançando? É isso Você podia me botar pra fazer qualquer coisa ali Pô, quando te bota na... Num espaço onde você tem propriedade, né? Quando você tem... Você sabe o que você tá fazendo Porra, muito mais tranquilo Mas, mano Dançar Primeiro ritmo Juro por isso, fazia muito tempo Que eu não sentia o... Bagulho de verdade De secar a boca De você falar Caralho, viado O que vai acontecer? O que você dançou? Mano, dancei... O baladão do Faustão É chamado baladão Primeiro ritmo O cara fala Faustão E virou Silvio Santos Mas é que eu trouxe a demissora concorrente Ficou imitar o Faustão Olha aí, meu Eu não sei imitar o Faustão Ele imitou outro apresentador Que eu conheço É... Baladão Dancei forró Forró é da hora É, forró é da hora Pra quem sabe Deve ser da hora mesmo Porque... Mas, pô, você mandou bem exame Não, eu decorei o que tinha que ser feito Tá ligado? Eu fiz o que tinha que ser feito Mas... É isso Mano, muito foda Imagina Você tá lá no camarim Só queria comer a pizza do Faustão Tito Vem logo, bicho Vem dançar aí, fera Caralho Esse é o seu Faustão Faz aí Não, mas eu vou te falar uma curiosidade Olha essa fera aí Eita, eita, bicho Brincadeira Tito, além de gostoso Boyzão Vai representar nada Só que isso Ô, tanto no pessoal Mano, e os relógios Vem rebolar aqui Olha aí, meu Brincadeira É o super ligão, meu Eita E os relógios do Faustão, filho Mano, o Faustão Ali brinca, hein Ali é... Ali brinca de ter dinheiro Será que ele é bilionário? Já não, né Passou daí, mítico Não, não sei Mas ali é legal O relógio dele é de gente grande Quem que veio aqui Contou uma história Do quê? Que eu não sei se foi a Gucci Ou alguma coisa Ele tava no... O moleque que veio aqui Falou que ele tava no shopping No... No JK É, não Ele andando Fausto, andando? Não, o moleque que veio aqui Aí ele entrou na loja Aí do nada começou a baixar Tudo da loja E ele tava lá dentro Só que ele é famoso também Os caras falaram Mano, sim Quem que é o mano? Não lembro Segura aí Que só vai chegar uma pessoa aqui rapidão Ele falou Mano, é tipo Gucci Tipo, um barulho surreal Ele falou Mano, pá Abriu a porta de trás Assim, entrou Faustão A esposa dele Sei lá mais quem Aí o Faustão só fez assim Essa fera Essa fera aqui, bicho Essa aqui Que é o cara, menina Essa 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 Eu falei Essa imitação do Faustão dele Tá rindo Eu tô quase indo embora Por conta das imitas Tá horrível Tá com pigarro Tá com pigarro Essa fera Parece que o cara tá Tasmaninha Na Faustão É uma vela riva O cara tá morrendo O cara foi Chamou o chamão O cara tá podre Faustão Forceu a bola Por favor, mano Bebe uma água Tira esse pigarro Malboro Black O que que aconteceu Com o Faustão Faustão Mas nunca fecharam a Gucci Pra vocês Pai, eu nunca nem fui na Gucci Então Acabou já Eu dei Posso ir? Pode ir É que eu não costumo ir Nessa galera Que não foi na Gucci Você só ia Forgado É normal isso pra você Não, você é doido O dia que os caras fecharam a Gucci Pra mim Eu achei que eu roubei Os caras ficam Seguranças sem entrar Não, não, não Não fiz nada não Mas é sério Se eu entro no bagulho E o bagulho começa a fechar Falando caralho, viado Eu nunca vi Os caras acharam que eu peguei Os caras acharam que eu peguei Volta nas câmeras aí Já começa a falar isso Volta nas câmeras Não fui eu, velho Não fui eu, mano Mas imagina, pô Você ser foda Se você quer fechar a loja E você falar Me dá essa porra toda Mas vou te falar Eu só passei a frente da vitrine Ah, e aí? 19 mil reais uma mochila Falei, o que é isso? Risca, 30 reais É o preço que eles querem, mano Quanto que é essa? É outro bagulho É o preço do bagulho Sabe quanto tempo Eu respeito a moda pra caralho, tá ligado? Eu acho que a moda É um bagulho muito impressionante Porque a gente enxerga a moda Como a ondinha A moda é onda Aqui no Brasil Não, mano O fashion é um bagulho Muito cabuloso Que dita regras De todos os segmentos Da sociedade, tá ligado? Então, pro cara criar uma label Que ele pode cobrar 20 conto Numa mochila Num país, mano Como o Brasil Que é uma grande minoria Sabe quanto por cento do Brasil Ganha mais de 10 mil reais por mês, mano? Acho que é uns 5% Você é louco? 5% a gente era Primeiro mundo, mano Não é 5%? É, menos de 3% do Brasil Ganha mais de 10 conto por mês É porque a gente tem acesso A pessoas que tem isso aí É bolha, filho É uma bolha O Brasil é um país miserável, mano Tá ligado? Então, a gente olha e fala Caralho, mano 20 conto numa mochila Num país que nem o Brasil Mas, mano A marca trabalha há 500 anos Investindo em publicidade Em coisas, mano De altíssima qualidade Tá ligado? Pra que eles possam cobrar O valor que eles acham que vale E é o que eu te falei Porra, 20 conto Vou na risca Vai lá Tem quem compra aqui Tem quem compra lá O que você quer? Uma velar? Tem quem compra velar Mas tem quem compra o Celta Toda panela tem tampa Tem Tá ligado? Tem É isso E ainda bem que a minha tampa Não é lá Ainda bem não Calma Não, é porque Pai É que eu não sei Tem uns bagulho que eu olho E você fala Nossa Ah, recentemente eu fui numa loja Eu comprei tudo que eu queria Eu falei Que legal isso Ah, não é bom? Que legal Que legal Porra, que legal Você não perguntar o preço De uma camiseta Isso pra mim já é uma vitória Eu fui lá e comprei todas Daquela porra Esqueci a marca Qual? Champions Champions Eu falei Mano, gosto dessa Champions Qual que você quer? Como é que é o nome? Champions Eu falei Todas Essa Camila De vermelho Esse Champions É o cara que eu lembrei Eu tenho um contrato com a Art Walk Conhece a Art Walk Marquinhos os boots Mandou um boot pra nós Mandou? Qual que eles mandaram? Vapor Max É mesmo? Vapor? É Manda mais, né? Quando eu comecei Dá um salve no Salomão E aí, Salomão Caralho, porra Porra, dá um salve Você fala com o dono do bagulho Salomão Salomão, seu mestre O cara é um bruxo Do empreendedorismo É um bruxo Monstro Ô, bruxinho Harry Potter Comprei mês passado Três Jordan Que vocês foram caro pra caralho Foi nada Ele é um monstro E aí? Salomãozinho Manda pra nós Tá bom, mestrão? A gente ama vocês Trabalha de vocês Mas quando eu falo assim Ei, Salomão, caralho É porque já tá brother Ele já mandou um boot pra nós Amigo, mandou boot com cartinha Porra, da hora Ele já tem uma consideração Porque eles sabem quem você é Olha aí Já mandou o bagulho Salomão, tamo junto E a primeira vez Que eu fui fazer retirada Na Nightwalk Foi exatamente esse bagulho Obviamente eu tenho um contrato lá Então tem um número X Que eu pego lá De valor de tênis E aí, mano Quando eu saí Eu olhei Eu tava tipo assim Com uns 12 boot Eu falei, mano O quê? Eu falei, caralho 12 Hoje eu coleciono tênis, né, mano? Deve ter uns 500 Para de tênis hoje Aí eu olhei E falei, mano Tô saindo do bagulho Só faltou levar o vendedor Para casa aqui Que eu olhava E olha que louco Aí eu ficava pensando Mano, há um tempo atrás Não tinha grana Para comprar o boot Hoje eu tô correndo aqui E a marca tá me dando 12 boot Tá ligado? Mano, que foda Esse é o bagulho É, esse pra mim É o bagulho mais doido E isso é uma sensação gostosa Que você olha E você fala, caralho, mano Que legal Eu posso fazer isso Eu posso ajudar a minha família Eu posso comprar um bagulho Que não vai fazer falta Esse é o sentido do dinheiro, né, mano? Se você pudesse traduzir O dinheiro numa palavra Pra mim Ele viria com a tradução Dinheiro na frente escrito Liberdade Tá ligado? Opção Opção, mano Dinheiro te dá opção Se eu pô, vou pegar um busão Agora vou pra minha casa Se eu achar que tá calor Eu paro na frente do Hilton Entro e durmo na presidencial ali Mas e o que você acha Então Quem fala que dinheiro Não traz felicidade? Ou não tem dinheiro Ou é hipócrita Tá ligado? Eu acho muito No bagulho assim A hipocrisia Vem Vem Misturada com o recalque Tá ligado? O cara te olha de x1 Fala, pô, que é x1, velho? Não, se eu ando suave de Celta Eu vou pro mesmo lugar Dá uma BMW na mão desse filho da puta Tá ligado? Ele vê a tua conquista Ele não tem culpa Fazer tudo o que você faz Ele não tem a sagacidade Que tem pra você acordar E trabalhar Fazer seu corre E ele fala Mano, eu não vou fazer isso Então eu vou falar mal Tá ligado? Eu vou fingir que eu não quero Mas dá na mão dele Você preferiu andar de bicicleta Ou de Ferrari? Então aqui é Ferrari Não quero Ferrari Que coisa de ostentação Toma Ferrari Quero ver falar não Tem que ter muita culpa falando E de onde surgiu então essa frase, mano? Eu acho que... Que é uma parada até hoje que... Eu complemento essa frase Ela existe na minha vida Mas eu complemento ela assim Dinheiro não traz felicidade Mas me faz sofrer em Paris Tá ligado? Essa é a mais famosa Não te traz felicidade Mas eu sofro de Ferrari Tá bom É, mas é que eu acho que Você não precisa de dinheiro pra ser feliz Mas, porra Com dinheiro é muito mais fácil ser feliz também Na verdade depende das suas frustrações Quais são os seus problemas hoje? Eles resolvem no dinheiro? Então você vai ser feliz com o dinheiro Se o seu problema for Uma doença que não tem cura Sua família Aí realmente o dinheiro não vai mudar nada A gente tem visto com o Covid Que o dinheiro em vários momentos Não tem significado muita coisa Morre rico Morre pobre Morre preto Morre branco Morre gordo Morre, tá ligado? Aí nesse caso O dinheiro realmente não traz felicidade Mas se o seu perrengue Se seus problemas são Ah, o aluguel atrasado A falta de comida A educação bosta Uma saúde de merda Se você tiver dinheiro Com certeza Essas frustrações somem Entendeu? Então é um cara que fala que dinheiro não traz felicidade Ou ele não precisa Ou ele não tem Ou ele é um puta de um recalcado Recentemente eu tive uma quedinha de financeira E eu fiquei A minha frustração A minha preocupação A minha merda na minha vida Era por falta de grana A partir do momento que você voltar Eu tô só Então o dinheiro não traz felicidade Claro que traz Pra mim também Se você não concorda Dá o seu pra mim E vai ser feliz sem dinheiro Dinheiro não traz felicidade Então me dá o seu E vai ser feliz, meu amigo É isso Eu acho que isso foi uma frase Que criaram no começo Pra tipo assim Mano, você não vive em função do dinheiro Ou algo do tipo Mas... Ah, né? Eu já vi uns caras que é meio doente Tipo eu? Não O cara vive só pra isso Vai conversar com o cara O cara vai me desmerecer Se eu não tiver com o carro Que ele não acha legal Aí é pão no cu Aí é pão no cu Não dá a ver com o cara ter dinheiro ou não Isso é o cara que não tem essência É o cara que não tem... Não Se o cara te tratar melhor Pelo que você pode oferecer Ou pelo que você tem Esse cara já não merece ter o respeito Aí tipo assim Ah, você nunca comeu isso? Ah, vem Eu fico Sério? Vai, filhão Me respeita Vai atrasar meus pombão Que eu tenho em você Eu não sei Mano, é muito louco Que a gente tá falando disso Porque é difícil, mano Ter um papo tão abartamente Com um monte de gente Que tá assistindo E pode estar se motivando Pode estar assistindo Falar, mano Caralho Eu tinha uma concepção É, eu tinha uma concepção Tipo pra que dinheiro? Eu ganhando meu salário mínimo aqui Tá de boa Tá ligado? E tipo eu acho que não, mano Você ganha seu salário mínimo Você tá de boa Você tem realmente Mas se você ganhar 10 mil por mês É melhor Se você ganhar 100 é melhor Se você correr Se ganhar 200 é melhor Se você correr atrás Você consegue, mano É isso Tem gente que fala isso Cara, o mês tá muito caro pra mim, velho Eu tenho que diminuir meus gastos Não, você tem que aumentar a sua receita Quanto você custa por mês? Pô, eu tô custando 10 pau por mês Então tá Então começa a ganhar 50 Que desconto não vai ser nada Tá ligado? Você quer diminuir os seus gastos Ou quer aumentar os seus ganhos? Aí depende de você, mano Tá ligado? Se você viver a tua vida Sabendo que isso aqui é uma passagem, mano A gente vai morrer amanhã Tá ligado? E você vai se privar Se limitar Tem uma vida mediana Sendo que você pode Pra que eu vou andar de celto Sem inventar a Ferrari? Pra que eu vou morar no cubículo Sem inventar a cobertura Com piscina? Pra que, mano? Se limitar Eu quero o melhor pra mim Se você não quer Eu te respeito também Mas não vem me tirar de maluco Porque eu quero o melhor pra mim Que não, não, tá ligado? Troquei ideia com o cara assim Recentemente Que eu fui aplicar uma grana Aí eu comecei a trocar uma ideia E tipo, ele percebeu que Muito inseguro Com tudo de medo de acabar a grana Pai, ele falou Mano Óbvio que você não pode sair fazendo merda Mas se amanhã Ou depois você puder morar Em Alphaville na granja Vai, irmão É isso Tô lá, velho Você entendeu? É isso Por que não, velho? Por que não? Ah, mas Pô, tô novão Sei lá Não, mas se você pode Não vai Você não vai fazer loucura Vai, né, mano? É isso Existe o bom senso em tudo, tá ligado? Tudo é uma questão de bom senso Se você Parou pra analisar Pôs na balança E dá Why not? É a pergunta, tá ligado? Por que não, caralho? É isso Você iria pro BBB? Não, me chamaram, né, mano? Me chamaram Pensei de agora? É, me chamaram Desde a primeira Porra toda Mas é Desde o primeiro de celebrities aí Ah, tá? Do 20? É Esse dessa edição agora Nem cogitaram Tá Mas você foi cotado Pra aquele que foi o mais foda É, foi o primeiro de celebrities Que foi a parada aí Que teve a Manu Babu Isso E o Priora A galera toda, né? E aí eu fiz algumas reuniões lá Pra explicar o porquê eu não ia Até pra não ficar com uma coisa mal entendida Tipo, desmerecendo o programa E não foi esse o caso De fato, cara, é legal pra caralho Pra quem tem a mãe Eu não consigo Entendeu? E eu sou um cara É Em vários aspectos Sou muito poucas ideias também, tá ligado? Então, tipo Você não queria ficar Queria ficar confinado? Não, velho Eu sou imperativão Aí meu Mano, meu mundo aqui fora É muito grande, tá ligado? Então, tipo assim Eu me ausentar três meses Da minha vida aqui Eu volto Talvez eu quebre, mano Tá ligado? Eu tenho que tá aqui na atividade Caralho, você Se você ficar Beleza Se você ficar três meses Fora assim Você acha que o bagulho Já dá uma desandada legal O quê? Da minha empresa? Tudo? Se somar o CNP Você é doido? É inviável Eu ficar três meses fora É inviável Eu falei isso outro dia Eu falei, mano Eu vejo meus camaradas Que tem, sei lá Camarada de internet, assim Tem um décimo Do que eu juntei aí E eu sei disso E eu sei disso E os bichos lá Dez dias em Noronha Quinze dias Não sei aonde Eu falei, caralho E eu trabalhando aqui Mano, igual um maluco Mas é isso É uma questão de final De meta Eu quero mais Talvez os caras se contentem Com um pouco menos É por isso que fazia O Big Brother Pra mim seria isso Na grande maioria das vezes Que eu parei Pra pensar sobre E pôr numa balança Eu falei, mano Pode ser um puta tiro no pé Pra mim Tá ligado? Eu já sou um produto Altamente cancelável Nessa era de cancelamento Hétero, topzera Forte, tatuado Pra quem não me conhece Eu vou ter que ficar me provando O dia inteiro Me justificando Que eu não sou isso Que eu sou aquilo E aí, beleza Eu trabalho há 20 anos Tenho meu corre Fiz um puta Numa parada maneira Aqui fora Estruturei tudo Pra acabar em três meses Porque é o seguinte Você pega eu aí Cinco milhão de seguidor Me joga numa casa E aí pega o fulano Lá da casa do chapéu Que, mano, é pescador Vive uma good life dele Lá tem 100 seguidores Na vida Aí esse cara entra Fala duas groselhas pra mim Olha naquele Bum Cabeçada no motor Acabou com a minha vida É, mano Entendeu? Eu penso isso também, mano E pra me esquentar Não é difícil Eu não bebo, tá ligado? Eu nunca provei álcool Então, tipo assim Eu nunca usei droga Nunca fumei maconha Nunca experimentei Eu fumo meu charuto Duas, três vezes na semana Mas porque o charuto não faz mal Não traga e caralho Nunca bebi Nunca experimentei A bebida alcoólica Então eu vou encolar numa festa Caralho Aí vai tá todo mundo Tá ligado? Cremoso no bagulho O maluco desse Vem falar duas groselhas pra mim É, qual a chance? Tá ligado? Por isso que dificilmente Você vai me ver num rolê Em festa, cara Porque eu tenho outros objetivos Tá ligado? Ah, então se você quer fazer um bagulho Você faz na sua casa Fica na moral É isso, mano Recebe quem você gosta Todo mundo no mesmo ritmo Tá ligado? É, pelo que você falou Dá pra receber um pessoal, né? Tá Então Cabe Cabe Hoje cabe Cabe um pessoal, pô Cabe uma galera Hoje cabe, graças a Deus Porque eu fico imaginando, pô O Big Brother É pra quem Quer essa parada mesmo Tá ligado? Quem quer Ficar nessa linha tenue aí Mas eles quando chegam Tipo num cara igual você Monstro, tem grana e tal Eles já chegam falando Oferecendo várias propostas Tipo, mano A gente vai te dar um cachê Muito mais alto do que normal Não, não existe Aí você vai pra novela Não existe isso É tabelado Do bagulho lá Todo mundo ganha a mesma coisa Eu e esse pescador Que eu falei que chama Lá da casa Todo mundo é a mesma coisa É o mesmo bagulho Eu não sabia Eu achava que tinha diferença Ah não, tinha que rolar Um negócio assim Tipo, pai Vou ter um quadro aí Na Globo A minha parada foi essa Eu tava Não lembro qual que era Meu último trampo na época Mas enfim Eu já conhecia a produção Boninho Que é um cara sangue bom Pra caralho E absurdamente talentoso Ele é um monstro Ele foi meu diretor Na época que eu apresentava O video show Tinha um quadro de culinária Também lá E aí, mano Eu olhei aquilo E falei Porra, Boninho Mas é o seguinte, velho Você vai botar o Habibs Lá no bagulho E eu tenho um contrato Com o concorrente Você vai botar a Fiat Eu tenho um contrato Com a Mini Cooper Você vai botar a Guaraná Eu tenho um contrato Com a Coca Fudeu, mano Tá ligado? Eu vou ter que romper Todos os meus contratos Porque eu vou ter que Meter a cara aqui Com esses outros bagulhos Eu rompo todos os meus contratos E você me dá esse X de grana Aí não dava, tá ligado? Por isso que pra mim A conta não fechou Eu vejo que a galera Que entra lá Longe de mim Tá dizendo que quem entra lá Tá pagado Mas a galera não tá Com os contratos vigentes Gigantes aqui fora, tá ligado? Eu tenho meus contratos E são coisas com relevância Eu falo Não posso meter o biruta Nessa grana Sem garantir E outra, mano Um milhão e meio Tipo, essa grana Se eu trampar correndo Eu faço aí no mês, tá ligado? Então, se eu não dormir Faz, tá ligado? Então, não é o game pra mim E obviamente A relevância midiática é absurda É, hoje eu acho que o game Não é nem mais ganhar Tipo, você sai de lá Mais famoso que o Papa, tá ligado? Hoje o game não é mais ganhar Juliette, 20 milhões Tá bom, já vai sair Esse um milhão e meio Ela vai fazer em uma semana O dia que ela sair Uma semana Ela faz um milhão e meio Se não tiver feito Ela vai fazer uma semana Pra eu sair Mole, tá ligado? Mano, mas Por que ela tá tão foda assim, mano? Por que, mano? Não dá pra explicar, velho É igual a porra do Covid Tá ligado? Ele bate em um de um jeito Bate em outro e outro É isso, não dá pra explicar É roleta russo o bagulho Se entrar, pode ser que você seja Um cara cheio de princípios Caralho E a galera não compra o teu barulho O teu carisma não bate A galera não bate o seu santo E pode ser que a mina falha Meia dúzia de groselhos E a mina é da hora Isso, acabou Não dá Mas se você fosse com as ideias De divulgar os seus business Pô, imagina eu ficar lá O dia inteiro falando Ó, então venho aqui Pro Cabana Home E depois disso Passe no Okberry Pra eu tomar um açaí Compre um espeto ali As camisetas Tá ligado? Não pode também Não pode, né? Acho que não Nem cogitei essa hipótese Mas tipo assim Dá pra ter uma noção De tão bizarro De tão grande que tá Porque tipo assim Uma pessoa foi no Instagram Procurou a Juliette E tá assim 20 milhões de pessoas, irmão 20 milhões de pessoas Mano, é muita gente, mano Vou te dar uma informação Sobre o Big Brother Pra você entender Assim, ó É... O faturamento do Big Brother Uma audiência do bagulho É tão bizarro Porque assim Você pode Eu, Felipe, falando, tá? Nem se fosse falar De informação técnica Assim, mas foda-se Por alto Eu acho Eu acho Por cima, eu acho, tá? Porque é muita coisa Muito anúncio, tá? Eu acho que se você somar Toda a programação da Globo Da Ana Maria Braga Até o Jornal Nacional Soma todo o faturamento Essa programação Deve empatar com a exibição Do Big Brother Eu acho que vai mais, hein? Eu acho Eu tô falando Só achei, entendeu? Eu acho que alguém Nos batidosos falou Que faz mais Eu acho que é o tipo Que dá Que pega tudo Que a Globo faz O Big Brother Bate Mas você é louco, porra Lógico que fica Mas ainda mais Na pandemia Esse... Mano, tem Big Brother Que você nem lembra Você mostrava o elenco Você fala assim Quem é esses caras? Quem é esses brothers? Verdade Quem são esses brothers? Mas o 20... É, todo mundo E esse 21 O 20 é que foi absurdamente, tá ligado? Mano, mas esse tá mais, velho Porque 20 milhões de seguidores Mas pra você entender O que você falou Faz muito sentido Eu apresentei alguns reality shows também, tá ligado? Hoje eu comento um reality show Que eu sou tipo um comentarista apresentador No Amazon Prime Que é o Soltos em Floripa E a Rafaela assiste Inclusive a Carol vai vir esse mês A Carol de Niterói? É Ela é zica Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Ela é um amor Ela é zica Ela é zica, mano Sangue bom pra caralho Coração do tamanho dela Coração dela tamanho que é Tá ligado? Ela é um monstrão Juro por Deus Eu amo, mano Amo de verdade Ela é foda Mano, boazinha de tudo Gente fina Enfim E apresentei o... O... I Are The One Que era na MTV, tá ligado? Que era o I Are The One Brasil Que era um programa de casais O caralho E aí a gente faz estudos Sobre o reality show Sou um cara, como eu te falei Eu sou muito curioso, tá ligado? Então quando eu vou fazer um bagulho Eu me dedico pra ser o melhor do mundo No que eu tô fazendo Se eu for o apresentador Eu vou ser o melhor apresentador Se eu for o cara que fecha a garrafa Eu vou ser o melhor fechador de garrafa Eu me dedico mesmo E aí pesquisando sobre A gente entende que o Brasil Hoje é o terceiro país do mundo Que mais consome reality show E aí você fala Caralho Faz sentido Porque se você analisar O cenário inteiro O brasileiro é um povo muito curioso Tipo de saber Fifizento do caralho Fofoqueiro Fofoqueiro Mas gosta Tá ligado? Então você quer saber da vida dos outros Você olha Os aplicativos O Snapchat quando funcionava Quando era aquela febre O país que mais tinha acesso Era o Brasil Por quê? Porque você via a vida dos outros O Stories O Brasil tá entre os três países Que mais consome o Stories, mano Porque quer saber da vida dos outros Mas a Kéfera na época do Snapchat Foi uma das primeiras celebridades A bater um milhão no Snapchat É isso É isso A galera quer saber da vida E aí Mais uma outra confirmação De que reality show É uma forma de sucesso no Brasil É Você pega todos os cases Mais assertivos das emissoras Todos eles São reality shows Ó Masterchef Reality show de culinária Big Brother Brasil Reality show de confinamento A Fazenda A Fazenda Reality show de confinamento Casa dos Artistas Tudo que você fizer de reality show vai dar certo Power Couple Férias com ex Tudo é reality show As Kardashians Qual é o ápice de MTV hoje Da MTV de audiência De férias É isso Keeping up with Kardashians As Kardashians vieram Dez temporadas Vieram daí De férias com ex É um bagulho absurdo Que faz um sucesso Que eu falo Caralho, como assim A galera quer saber Quer ver os outros trepando Quer ver brigando É assim A vida é isso Esse é o reality Que a galera deve mais amar Porque os caras Soltos de Floripa O bagulho do Amazon Tá ligado Tá foda também Foda Ali vocês assistem mesmo Assiste mesmo Tá ao vivo Tipo, nunca vi Nunca vi O cara dá o play A gente vê pela primeira vez Caralho, puta que pariu O maluco sério Eu vejo que é da hora Que vocês comentam Mano, vai dar treta isso aí Porque tal pessoa Não sei o que Fica assim Caramba A Rafaela me coloca Pra assistir Malado Fica assim Nossa, agora vai dar treta Levou tal mano pra casa Os caras não vão gostar A gente faz igual Lá no bagulho Mano, a mina levou O cara da briga Da noite passada Pra casa Vai quebrar O pau vai torar A gente fica igual você Assim Mas mano A produção desse reality Não induz a galera A causar mais Tipo, mano Você vai entrar Mas se você for uma planta Vai se fuder Porque todo mundo A Maria Locão A sua cabeça Mano, a sua cabeça Já tá voltada pro bagulho Você tá numa puta casa É isso Open bar Os caras bonitas As mina bonitas Vai sair pra festa Os bichos Mano, é regado Juro por Deus Eu lembro da primeira edição Da Rida One Que me impressionou A mina acordou Era tipo Meio dia Tá ligado Já tava varada Do rolê de ontem Ela acordou Meio dia Abriu um latão De brecha Droppou Juro Sem antes Tomar uma água Escovar um dente Tomar um café Nossa Acerta ela Mandou um rotão Eu falei Caralho Viado Isso acontece mesmo De verdade Juro por Deus Eu falei Mano, os bichos Entram inspirando Eu imagino Que ela não seja assim Na vida Espero que não Porque senão Não sei se tá viva ainda Mas no real Que os caras vão pra cabeça E eu como comentarista Apresentador Eu olhava aquilo Eu falava Velho É impressionante Mas eu quero isso Você quer o que? Não, eu quero que as pessoas Vais pras cabeças mesmo Pra assistir É lógico Então, isso é a audiência Que você busca no Big Brother Por isso que quando o cara Treta com não sei quem Xinga não sei o que Você ama odiar esse cara Exato Você ama odiar ele Não tira esse filha da puta Que ele é o cara Tipo, não arranca o prior Porque ele é a treta Tá ligado? É isso Você ama odiar o cara Será que vale a pena tirar? Porque vai tirar Vai ficar mó bosta É isso É igual o Teu Becker Sai da Fazenda Nossa, com a tristeza Tira o apresentador Mas deixa o Teu Becker Porque esse aqui Irmão desse aí Eu olhava aquilo Eu falava Mano, esse cara é um gênio Eu também Puta que pariu Se tirar esse cara Vai irmão Sai do banho Aí eu Você vê o nível Que eu gosto desse bagulho Eu ficava assistindo no YouTube O Teu Becker O Jonathan tá tomando manhã Olhando assim pra ele Vai Ele começa Acabou isso aí já, irmão? Escalando o nível álido Aí ele falou É o quê? Ele falou Vai, irmão Tenho todo tempo do mundo não Com os pesos Com os braços Parecendo uma coxa Vai, irmão Porque é o seguinte também Se tu demorar aí, meu irmão Eu mergulho Faço assim Eu tô pronto Entendeu? Sozinho Brigando sozinho É higiene Eu acho ele higiene Mano, muito foda Tito, por favor, mano Eu já te dei muito dinheiro Naquele Rockberry Dá um cartão pra nós Faz favor Dá o recado pro Jorgius O Jorgius Ele é o dono do bagulho Eu sou só um franqueado Você nunca foi naqueles shopping de boy Arara roxa Já foi? Dos açaí Açaí da Arara roxa Da Arara roxa é muito bom Da Arara roxa, pai Eu sou um franqueado Eu tenho medo de loja Então, mas se você deixar o passe livre Na nenhuma Tá bom Pode Agora que vocês vão morar na granja Toma na minha Que é no centrinho da granja Pode ir lá Que ir lá é legalizado Eu vou, hein Sabe quem toma lá todo dia O Vitão O Negra ali Eles moram lá Moram lá no condomínio Que eu tô falando pra vocês Que é do lado do meu Eles tomam direto lá Pode colar que lá é legalize Eu já gastei tanto dinheiro ali Meu Deus do céu Ah, tá barato Você tá ganhando bem Viu pra caralho Não mete essa Não, gastei dinheiro Não, gastei dinheiro Não tô falando que pesou Porque gastei dinheiro Meu Deus do céu Eu gastei tanto dinheiro Para com isso Ah, não Não, mas eu quero um cartão Fidelidade Vou meter um black pra vocês Olha aí Ainda vai vir com o nome De pó de pá Tá ligado O cartão pó de pá Do Okberry Vocês dois tomam junto Casal pá o caralho Entendeu Aí, ó Certo Lindo Gostosinho Amei Gostosinho No chapa tamboré ali Nossa Ô, o que mais você tem De empresa Eu tenho o Carnicô Que foi um bagulho Que eu estruturei agora Que é um bagulho de espeto Tá ligado Outro dia eu fui apresentar Uma live lá na zona leste Cheguei lá Uma hora e meia antes Eu não peguei o trânsito Que eu achei que ia pegar E cheio de fome Na porta do estúdio Eu catei meu carro Falei, deixa eu dar uma volta No bairro aqui Meio uma quebrada Tá ligado E vou comer um bagulho Eu parei na porta da casa De um tio Que de dia ele era pedreiro E a noite ele tava com um espetinho Lá fazendo espeto e fila Eu parei o carro na porta Desci Eu falei, me dá dois espetos Comi com o tiozinho Trocando ele Eu falei, e aí, mano Espeto bom Espetola de quebrada, mano Espetola Espeto de passarela Tá ligado E eu até hoje faço isso Às vezes é engraçado Você falou das carangas Mano, para as porxetas Na passarela assim Pra comer o espeto Com os caras Voltando da obra Os caras não entendem nada Falei, ô mano Sem maldade Eu gosto do bagulho Pra caralho Me misturam Da hora, da hora Gosto, mano Aí falei pra ele Gira muita gente Gira de fazer Ah, eu tava com o Júlio, mano Tava com o Júlio, mano Ele tava comigo A gente chegou antes Foi isso, não foi? O Júlio é mentiroso também, tá? Não, mas aí Mentiroso Carapicuibano Eu também, né? Aí você vai levar um pau E, ô Deixa eu te falar A granja, metade é carapicuí Metade é cotia Se prepara pra mudar A placa do carro Eu tô ligado, pai Mas é os asca O que é Então, é um Aí fudeu As placas do carro Quando vem os carros pagam Imagina um bemplo escrito Carapicuíban Os polícias olhavam Mano, é dono É dono Certamente é um dos donos Tá ligado? E aí Eu tava com o Júlio lá Comemos o espeto Tá não sei o que Eu saí de lá Fui pra live, mano Eu tive um insight Porque o cara levou Um bagulho de hambúrguer Na minha casa Identidade visual bonita Pra caralho Um amigo meu Falei, mano Ninguém fuçou nesse bagulho Ninguém hypou esse rango aqui Hambúrguer tá hypadaço Pizza tá hypadaço Açaí tá hypado Mas espeto Que é o maior street food mesmo Que todo mundo come Nunca mexeram Aí eu Estruturei essa empresa aí E abri o carne e cor E agora vai ser um Um contêiner Foi esse tiozinho? Não Se inspirou O tiozinho me deu um insight Tá ligado? De pegar ali Mas Chamou ele, vem O tiozinho vai ficar rico agora Vai ficar milionário agora Seu Severino Vai ser meu sócio Agora fodeu, tá? Que mais? Eu tenho vontade de fazer isso ainda Mas o dia que eu tiver Com condição Vou fazer esse bagulho ainda Com certeza Boa Eu vi que você tem os bagulhos de hotel 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 Tem um hotel que chama Cabana Home Que são as cabanas Tem uma bolha Que é aquela bolha transparente Hoje a gente tem operando Quatro cabanas Em Araçoiaba da Serra Tô montando a quinta agora E tamo estruturando O plano de expansão Pra ir pra outros estados Eu tava agora Tava agora Já sei pra quem pedir permuta Essa história que eu fui preso Foi agora Sexta-feira Foi preso É, do Rio Grande do Sul O cara é trapper, mano Não, você é doido Fiquei preso cinco horas Pelo amor de Deus E por conta de um animal Que foi abandonado na pista O cara abandonou um carro Eu pensei que era um cara Por causa do animal Filha da puta Não, um cachorro O cara foi abandonar o cachorro Ah, você viu o cara Abandonando o cachorro? Aí eu fui atrás É, mano Fui o cara abandonando o cachorro O cachorro a milhão Atrás do carro Aí eu fui atrás do cara Falei, ô, ô, ô Para o carro, velho Você é louco Você não vai na minha frente Aí ele, velho E blau Falei, irmão Vou atrás de você Até onde eu tiver gasolina Tá ligado? E aí fui No caminho Meu sócio já ligando Tem um cachorro aqui na avenida Já manda a viatura Para resgatar E tal, não sei o que E o bicho perdido Eu lá atrás dele Aí ele me desembocou Numa brigada da polícia Aí eu falei Agora você se fodeu Eu estou gigante Você fez um crime Tá ligado? Porque abandonando Maltrato Abandono é crime Parou na polícia Fique bem claro Para você que está assistindo Abandonar bicho Maltratar bicho É crime, tá ligado? E, mano Faz com gente Mas não vai com bicho Para mim, tá ligado? Tenho cinco cachorros em casa Adoro bicho Não tem como, tá ligado? Vou ter meu primeirinho agora É Bicho é foda demais Você é doido E aí, mano Eu colei na polícia Falei, velho O cara desci Mano, adrenalina Bufando Mano, monstro Queria grudar o bicho Eu falei, velho O cara acabou de abandonar o cachorro Aí veio a polícia Tá ligado? O sargentão pincel Cheio de... Calando muito barulho Na minha... Aí eu já falei Fodeu É possível, mano Aí esse Que chegou gigante Nem apavorou tanto Só que aí chegou uma outra viatura Com dois caras Um gordinho, um magrinho É esses que encasquetaram Tá ligado? Com você? Até postei É, tá no meu stories aí Galera, ó Arroba Felipe Tito com dois T's Bota arroba aí também Entra lá rápido Para ver Que tá no meu stories A história inteira Com o vídeo do polícia Que meu sócio gravou do bolso Na Miguel Polícia Metendo o biruta Tá ligado? Perguntou meu nome Eu falei o nome Aí quando eu falei E o seu nome? Qual é ele? Eu falei Mas porra Você perguntou meu nome Com toda a educação do mundo Eu te falei meu nome Tá ligado? Aí ele Não falou nada Aí num outro momento Que primeira Essa foi a primeira A segunda Aí cortou o vídeo Mas a segunda vez Que eu pergunto Qual é o seu nome? Ele disse Você não sabe ler? Assim, velho Tá ligado? Aí eu olhei pro meu sócio Falei Vou mandar meu celular aí Na moral Esse bagulho não tá me descendo Redondo não Vou fazer uma desligação Agora eu me senti coagido Agora você desacatou A autoridade Você tá preso Olha Aí eu falei Olha aqui, irmão Passa vontade não Só sorte que eu não vou nem reagir Bora, vamos mandar bala Aí ele catou meu braço aqui Aí doeu Porque meu ombro é zoado Já arregaçou pra trás Achei que ia ficar o gemado na frente Aqui meu gemou Já me tacou no porta-mala Do bagulho Mano Eu de máscara De jaco, boné Ele não tinha visto Tá ligado? Ele não sabia quem eu era Aí eu falei Aí quando ele me jogou No porta-mala Eu falei Mano Deixa eu te falar um bagulho Antes de mais nada Você tem certeza Que você vai fazer isso? É tipo assim Você vai levar isso aqui Eu não vou querer de volta Eu falei pra ele Você tem certeza Que você vai meter Essa pressepada mesmo? Ah, tomar no seu cu Bal Fechou o porta-mala E eu fiquei no chiqueiro Do palio e quente ali atrás Grádios, caralho Mano Aí saí de lá Juro por Deus Aí saí de lá Fui pro corpo de delito Porque antes de me levar Pra delegacia Eles tem que me levar Pro corpo de delito Aí saí da brigada Da polícia militar Fui pro corpo de delito Saí do corpo de delito Cheguei na delegacia Tudo é o gemado Aí mano Aqui é o gemado E tal Não sei o que Aí deu o depoimento Aí quando chegou Na hora de dar o depoimento Eu falei Solta aí mano Você tá zoando Apertou a pulseira do meu relógio Tá machucando meu pulso Vou dar o depoimento Aí o bicho Pum Soltou Soltou Aí eu fiz assim ó Tirei a máscara Tirei o jaco Falei ó Até agora Minha ideia não era Fuder com ninguém Eu vim aqui pra denunciar um crime O cara tava parado Largando um cachorro Numa rodovia Agora Se queria furdum Você arrumou Segura que O bagulho agora Vai vir avalanche pra você Não mas é que Falei poucas ideias Não tenho mais nada Pra falar com você Aí li o seu depoimento Falei Não aconteceu nada Vi só um cachorro sendo abandonado Não tive maltrato de polícia Comigo Tá tudo certo Só que era o nome dos dois Da corporação Que fizeram essa história aí comigo Tá bom Seu advogado Liga amanhã E pede Tá fechado Pode me liberar Pode Fui dar meu celular Tirou do colete Porque ele não podia ter tomado meu celular Tomou meu celular Tá ligado Caralho Que pior Para não gravar Não Mó cruzão E aí E eu fiz hoje Eu fiz ontem à noite Essas histórias Porque vazou A polícia Eles cantaram lá Para as notas locais E o bagulho viralizou O Brasil inteiro falando Falei Não vou ficar quieto E aí Eu falei justamente isso Falei Mano Pensa no bagulho doido Nós branco Tenho dinheiro Sou famoso Tá ligado Bonitinho Cara de playboy E o cara me algemou E me jogou na porta mala De um carro Sem eu ter feito absolutamente nada Fui defender um cachorro Agora eu fiquei pensando Foi o que eu falei aqui Imagina o preto Pobre Favelado Mal vestido Tá ligado Porque não tem grana Para comprar um bagulho Sem instrução nenhuma Não sabe o direito dele O que esses malucos Não passam na mão Dessas laranjas podres Da corporação Tá ligado Nossa irmão Tá ligado Eu falei ontem aqui Eu falei que O áudio que eu te mandei Eu fui parado pela polícia Eu fui tratado bem Eu comemorei É isso Caralho Primeira vez que eu fui tratado bem Hoje os polícias me param É que dizem Que a polícia do sul Tem um bagulho diferente lá Do Rio Grande do Sul Que os bichos são Um passo pra frente mesmo E eu quero que se foda Mas aqui em Sampos Polícia me para Quando para Ô caralho Manda foto pro meu filho Manda um vídeo pra minha mulher Da hora Eu sou zero o cara Que vou falar mal da polícia Porque é mó trampo veneno Ah porque os caras chegam gritando Beleza Você vai chegar num cara ali Que tá possivelmente armado Que fez uma merda Que você chega Oi queridinho Posso ver sua habilitação O cara não vai te dar Tem que chegar mesmo E tá tudo certo Se der merda Você vai ligar pra quem? Pro Batman Você vai ligar pra polícia Então respeita a porra da polícia Só que seguinte Do mesmo jeito que tem policial da hora Tem muito cuzão E eu infelizmente Dei de frente com os cuzão Caralho Ih mas o que aconteceu com o cara Que abandonou a porra do cachorro Mano Mano Você não tá entendendo Que ele chegou lá grandão Na delegacia Pau batendo no carro Pau ele me seguiu Aí eu falei Malandro Você bateu de novo nesse carro Ele bateu no seu? No dele Não Meu carro era alugado Eu tava lá Fazendo Bateu no meu carro Ô ratagem Bateu no meu carro Bateu no meu carro Bateu a cara dele no chão Você é doido Não Esquece Aí ele bateu Porra tava com Na avenida Caralho Eu falei ó Você bateu de novo nesse carro O próximo vai em você Eu não tenho medo de grito Nem de cara feia Eu vi o que você fez No bagulho aí Fica piando mano Você cresce não Você vê ele tacando o cachorro É Quando a gente viu o cachorro no pinote E o carro arrancando Tá ligado Aí mano Que arrombado mano Caralho É tem que ter muito Sangue frio É mano Tem que ser muito um cuzão Na verdade Tá ligado E aí foi esse desenrolo Aí os caras me soltou E aí foi isso Tá ligado E ele Então aí ele chegou Mano Os caras olham a placa do carro O cara local Olha o sotaque né Ele viu que não era Da de Porto Alegre Não quer um leite Não quer nada É Falei quer meu leite Toma filha Minha vontade era Aí pô Assinou Deu moral pro cara O cara meteu março É leite quente Caralho Ah maladrão Triste né mano Ruim né E o dog Aí então Enquanto a gente tava no bagulho O meu sócio ligando Pô Viatura 90 Resgata o cachorro E nós estamos seguindo o cara Mas eu não fiquei lá Tempo suficiente Pra ver se a viatura Chegou o cachorro Porque fui preso Já na sequência Em três minutos de conversa Eu tava gemado Tá ligado Nossa malandro Eu ia ficar em choque Se eu só gemado Jogar dentro do porta A mala Eu fico Nossa De hoje não vai passar Eu não fiquei em choque Eu fiquei puto Eu fiquei bravo Porque tipo assim Não é esse bagulho De ah caralho Eu sou o Felipe Tito Não Não é esse bagulho Você não fez porra nenhuma Não não Eu nem falei com o cara disso Eu fiquei puto Não por ser Enfim O que representa E tamanho E mídia Não véi Só fiquei puto De saber que tipo Eu tava fazendo um bagulho da hora Eu tô levando investimento De 10 milha pro bagulho Pra investir Tá no meio da pandemia Fazer preta lá no Rio Grande do Sul Ninguém pode nem sair de casa Eu visitando o lote Pra levar um investimento De 10 conto Pro bagulho Tá ligado Gerar emprego Turismo Movimentar Coisa pra caralho na cidade Olha o jeito que esse babaca Me tratou Porque eu fui defender um cachorro Que foi abandonado Tá ligado Mano Cadê os valores Estão invertidos todos Tá tudo errado E como é que você prova Tá ligado Só que aí Se é o Zezinho Se é o fulaninho É o favelado É o preto É o sem dinheiro É o sem... Ele vai montar Só que dessa vez Infelizmente ele deu azar E aí ele catou Tá ligado Um pedregulho Agora vai ficar ruim pra ele Já ficou mano Esquece Tá azedo Esquece Corregedoria Esquece Esquece Mas as notícias Que estão falando de você Esquece E como é que tá divulgando isso Felipe Tito É derretido Eu aposto Não, não Vou te falar um bagulho A imprensa mano Eu nunca tive problema Com a imprensa Foram pouquíssimas vezes Que alguém falou merda Porque mano É o que eu te falei Eu humanizo o bagulho Então todo lugar que eu chego E tem assessoria de imprensa Foto Caralho E aí firmeza Você tá fazendo Comprimento todos os fotógrafos Tá todo mundo trampando Tá ligado Ninguém tá ali de Gozolândia Então eu sempre respeitei muito Então eles nunca me fuderam assim De bobeira E as notas que tem saída Felipe Tito é detido Após tentar salvar Animal que estava sendo abandonado Na rua A maioria dos títulos Porra Tá ligado Da hora Se fudeu Mas foi pro local As do Rio Grande do Sul foi Felipe Tito é detido Após balbúrdia Com policiais militares A lá do local De Canela Saiu umas duas dessas Que não foi o que aconteceu Mas o resto Saiu na mão E você vai investir lá ainda Ou tá cheio do ódio Graças a Deus Que não foi mano Porque aí eu perco uma linha Tá ligado Você tacou fotos agora Nesse investimento Ou vai continuar Eu não vou O que? Eu vou deixar de ganhar dinheiro Por causa de coxinha Mão amada Me ajuda Esquece Eu respeito a polícia Pra caralho mano E acho que o trampo dos caras É necessário Contanto que ele saiba O que ele tá fazendo Tá ligado Contanto que ele saiba O que ele tá fazendo Agora você pega um cara Despreparado Dá poder na mão dele E solta na sociedade Você tá fudendo com a sociedade Mas ele não sabia O que rolou com você Você não falou caralho Eu tava salvando um cachorro Filha da puta Eu não vou Acabando aqui Eu mostro o vídeo pra você Acabou o bagulho Começou a conversa E aí o papo dele Que eu falava demais Foda-se Fala demais mano Se fode Você fala muito Já falei pra ficar quieto Fica quieto Você consegue Fica quieto Aí ele começou A me dar uma pavora Aí eu olhei Falei mano Não tem Bibi de cachorro Acabou Resolve aqui Acabou Vai cada um pro canto Acabou Tá enchendo o saco Já assim Eu falei É mesmo É nada Que ele vai fazer isso aí Falei Então demorou mano É isso Eu andei pra trás A mão assim Não tava nem o gemado Só a mão pra trás Falei Então beleza mano Qual que é seu nome Aí foi que começou O pincel do desacato Aí daí pra frente Foi só pra trás Caralho É não É bom que A mídia Os seus fãs Deve estar tudo Caralho O que aconteceu É bom que você veio aqui Falou essa situação Esclarece a parada Esclarece de uma vez por todas Mas tem cara de ser esquentado Eu? É Você foi falando Já fui muito mano Sabia Mas hoje eu sou Já fui muito de Mano Como é que eu vou falar isso Sem parecer escroto Eu fui educado Por chorão Por mano O Brown Cresci ouvindo esses bagulhos Tá ligado E eu gosto disso mesmo Acho que esse Gente frescurenta Gente frescurenta Só tende a se fuder Tá ligado Eu cresci com o papo reto Se você falar pra mim Que você não gosta de mim Você me explica por que Se a gente se entendeu A gente sai na mão E já era Poucas Tá ligado Só que hoje em dia Não tá assim Tá ligado Eu cresci ouvindo Esses caras que foram Minha referência Sempre foram minha referência De verdade Minha educação foi baseada No que esses caras Falavam e pregavam E eu via que era certo Eu nunca fui um cara Que engoliu tudo Que mandaram pra mim Eu sempre filtrei muito Mas tinha razão O que eles estavam falando É o papo reto Faz todo sentido Tá ligado Seja homem Não mexe com a mulher dos outros Respeita todo mundo Não seja cuzão com ninguém Pô tá difícil É difícil Esses são os mandamentos Tá ligado Não mexe com a mulher de ninguém Respeita o cara Não seja cuzão Haja pelo certo Não é difícil Tá ligado Então você pisar no meu calo Provavelmente você vai ter o meu pior Se você me der um abraço Você vai ter o meu melhor É assim que funciona Foda E dá um abraço Que ele é cheirosinho Você sentiu? De longe Ah pra quebrar o clima É Tá ligado Que foda É o primeiro global Global É o termo dislexia Você tem que saber Isso é dislexia Ou é algum problema De fonoaudiologia Isso Fonoaudiologia Isso Manda Dicção também O que que é o problema do que? Dislexico Eu sou dislexico também O que que é? A dislexia é mano É Olha É um problema de atenção Que você não consegue focar E aí a pessoa te deixa disléxica Que você tá falando de um assunto E você tá pensando em outro E já começa a falar de outro Você não consegue focar em absolutamente nada É déficit de atenção misturado E aí eu sou hiperativo Também falo rápido Mas eu me trabalhei nesse tempo Você pode fazer isso Eu Eu já fui chamando O cara tem um AVC Falando Começa a tremer e cai Eu tenho muito disso Já fui diagnosticado Caralho O Mítico Nunca se trate Eu tenho que me tratar Eu tô com o maior programa De bagulho De entrevista Eu não sei falar Mas o que que você foi? Diagnosticado Diagnosticado É igual criança Você fala Aí eu falo Ah é isso Mas toda vez que você travar Numa palavra Pensa primeiro Eu sei falar Ou só não tô conseguindo Eu não penso Igual eu falo A galera Galera eu não sou burro Eu só não sei falar Eu acho que o lance do Mítico É Você vai de a milhão Isso Isso É um monstro Ó Vem aqui Julião Dá um salve ali Ó O cara cubano Mais bonito do Brasil Esse é o cara Ele tá ajudando Pode papacará Lógico que tá Julião trouxe o S2 Mas ele não faz nada de graça Só pra te contar Que ele tá visando lucros É pra nós ele faz Ele dá a multa Ele vai dar a multa Ele faz os bagulhos Ele enche o bolso de todo mundo Fala da agência dele Fala de tudo Maravilhoso Muito obrigado Beija bem Chupa de olho aberto Moleque sangue bom Olha no olho Abraço apertado Pé quente Dá pra dormir gostoso Sério Interessou né Gostoso Pois passa o seu ato Ô Mítico Eu acho que o lance Que é Às vezes é Não é pressa Eu tenho que ir pra um lugar Que eu não sei nem falar o nome Qual é o nome do lugar Fonoaudiologia Fonoaudiologia Não Aí já Eu não sabia falar Outra Essa aí é outra Que eu não vou saber falar Você tem que ir na fonoaudióloga Isso Fono Fono Audióloga Audióloga Eu tenho que ir na fonoaudióloga O grande problema é que você Parece um gato Isso é É padrão da galera Que tem hiperatividade Você provavelmente deve ser hiperativo Pra caralho Não durmo nunca É a gente tem a mesma parada Só que eu trabalhei isso E dá pra você usar isso a seu favor Quando as pessoas perguntam das empresas Pô como é que você consegue tocar justamente Pelo fato de eu dormir pouco O dia Nosso dia tem as mesmas 24 horas Como você usa as 24 horas Você dorme 12 Então o azar é seu Eu durmo 4 Tá ligado? Durmo 5 Eu durmo umas 4 Então beleza Se o dia tem 20 Tá ligado? Acho que o grande problema é otimizar o teu tempo Que o dinheiro a gente ganha Perde carro A gente bate e compra outro Agora o tempo É uma vez só Passou E o que você fez pra melhorar isso? Eu comecei a trabalhar Minha insônia Eu falei Bom, eu durmo pouco E aí eu deito E fico igual um zumbi Olhando pra cima Nossa, que saco isso, mano Eu já sei que isso vai acontecer O que eu faço? Eu vou sofrer? Já cheguei a chorar muito Por causa de insônia Puta, mano 3 horas da manhã Acordo às 6 Pra pegar o avião Fudeu Hoje eu olho Bom, tô sem sono Tem alguma coisa pra eu planilhar? Tem uma ideia nova Pra eu pôr no papel? Vou treinar? Vou pedalar? Acabou Acabou Hoje deu 7 horas Eu tava acordado Eu durmo perto desse horário 4 e meia, 5 Eu tô indo dormir Aí você acordar às 7 Eu tô indo dormir Das 4 às 9 é bom de sono pra mim 5 horas de sono Então, mas aí era 7 horas Eu não tava dormindo Toda madrugada assim Eu falei Mano, eu vou editar um vídeo É isso Porque eu falo Mano, não tem como Eu vou ficar me irritando Tentando dormir Você já sabe que você não vai dormir, mano Tá ligado? Então usa seu favor Eu tô insônio Mas eu sempre trabalhei muito melhor Na madrugada Parece ser um fio É um tesão Sabe qual é o nome De quem funciona nesse horário? Você é Notívago Notívago? Notívago Porra, de manhã é mó ruimzão, mano Ruizão, não sei nem meu nome Se acordar Vamos gravar às 6 da manhã Antes de almoçar Então, o que é isso? Certo, foi Não gosto também, não Só se for um compromisso Muito sério Pra ganhar dinheiro de manhã Só se for isso Dizem que 5 da manhã É o horário que as lendas Estão indo dormir ou acordando Aí você pode escolher Se você é Notívago Ou se você é um cara de urna Nossa, mano Eu só É o 5iM Club Que eles chamam, né? 5 da manhã Ou você tá indo dormir Ou você acorda Pai, eu não sei o que é dormir Antes das 5, mano É isso Não sei mesmo Mas que hora você acorda? Eu? Vixe Dorme pra caralho 11h30, meio-dia Ah 11h30, meio-dia Ih, a namorada caguetou Mas é Você é ursão, você é hiberna Eu dormo pra caralho Não, eu durmo no máximo 6 horas, pai Seguido Tá Tá bom É porque a gente ia olhar pra falar Ah, o bom de dormir 8 horas é o suficiente Cara, 8 horas dormindo Se você parar pra analisar É uma conta besta Mas ninguém faz O dia tem 24 Se você dorme 8 Você tá dormindo 1 terço do seu dia Divide ele em 3 Você tá dormindo 1 terço Se você viver 60 anos Dormindo 8 horas por dia Você viveu 40 Que 20 você dormiu É 1 terço da sua vida, mano Você é louco O bagulho vai acabar amanhã Você vai dormir Você vai dormir pra caralho Dorme no caixão Mas isso não atrapalha O seu organismo, o seu corpo Dormir pouco? Não Eu sou acostumado Desde sempre, velho Mas aí é o seguinte É isso que eu falo pra todo mundo Ah, eu tenho que dormir Se você tem que dormir 8 horas Então, mano Faz o dobro quando você estiver acordado Porque tem gente que não funciona Ah, eu fico mal Da dor de cabeça Não amizou Então o seu horário é diferente As pessoas tem, né Um relógio biológico E um organismo diferente Uma das outras Mas pra mim vai ok Eu vou dormir 6 Acordo meio dia 6 horas Tá bom Eu acho que isso aí É um horário bom É bom pra caralho É bom, mas Faz diferença quando eu acordo Quando eu vou Mano, quando eu durmo 3 da manhã Que eu tô sentindo sono Eu vou numa alegria É bom, né Porque eu sei que eu vou acordar 9 E aí meu dia vai render mais É, tem isso Tem isso Isso é muito bom Não, ontem eu Sabe por que eu fiquei a 7? Eu fui dormir Tipo, eu cheguei cansadão de ontem Nós tomamos goró Tomou, né Eu dormi Isso influencia também, né A galera que bebe Dorme mais Não é dorme Mas acorda podre Não bebe não Não bebe não Porque é bom, hein Eu falo isso pra todo mundo Eu falo, mano Eu não experimento justamente por isso Porque eu sei que é bom Se fosse ruim, ninguém fazia Exato Tá ligado? É bom demais O pós é ruim Mas durante é bom É bom viver Tô foda Aquela é o Hoje é meu dia Não, ontem que ele eu Eu leio hoje Leio o que? Superchat Superchat Tem uma mensagem que os fãs mandam Ah, tem isso? Pra antes de acabar A gente dar um salvezinho neles Tá São só 75 mensagens Já te chamo aí, mano Tô gravando o bagulho aqui Pessoal da agência ligando já Falando aí Calma aí, mano Ô, agência Ó, arruma uns merchandising aí pra nós Já deu tempo do cachê Vocês pagaram até as 5, irmão São 5,26 Eu não imagino quando Que dinheiro não falta Que dinheiro não falta Que dinheiro não falta Imagino quando Que dinheiro não falta Que dinheiro não falta Caixinha de Rabir Já me paga Que dinheiro não falta, né, Mítico? Falei Mítico é o homem do dinheiro Mas tá como? Deixa eu ver Se eu vende Ben e Jerry's Eu vende Só do Ben Sem Jerry's Esse aí é o Qual que é o nome do mano? Stanley Monstro C&A, não é não? C&A, caralho É, Monstro C&A Realmente S&A, viado É da C&A, cara Não, mas é que ele fez com o Merchan Entendeu? Por favor Quando você foi de pá Ele já veio de pum Esquece Vamos lá O Alan Paz Falou assim O Alan Brado O cara mete o nome Pensa o nome Brado O que é Alan Brado Alan Paz Falou assim Salve Tito, tranquilo Olha, ele veio com uma pergunta E você não acha que tem que rolar boicote Contra as grandes marcas Principalmente as grifes Você é um cara influente No mundo da moda Você acha que tem que rolar boicote? Por que boicote? Puxa Não entendi Acho que não Se você me der um motivo Talvez, mas O que eles fizeram pra você? Foi maltratada? A tua irmã? Alguma coisa assim Não entendi O Alan, eu acho que não tem que rolar boicote Até que seja necessário É isso, meu patrinho Caso seja Canal do Regis Falou assim Mítico, tira o meu strike Felipe Tito Zica Ah Importante falar sobre isso Rapaziada Seguinte, mano Se vocês continuarem Usando o que os convidados falam aqui Pra fazer cortes Que são cortes Como é que fala? Sensacionalista O Tito falou um bagulho aqui Você coloca a palavra na boca do Tito Você Supõe E coloca isso no título Ah Talvez foi pra tal pessoa Aí você coloca lá Tito manda o papo reto Para E coloca o nome da pessoa Pai, vai dar strike De verdade O que é strike? Strike é derrubar o vídeo Ah, chama strike? É Mas só que fica com uma multinha No canal do cara lá Tá ligado? Mas, mano É o preço que se paga Por você querer clicar A todo custo, mano Tá ligado? Se você mete uma interrogação De tipo assim O Mítico falou do Igão Não, deixando claro Que eu não falei nada Pra ninguém Mas se você é um otário E se identificou Foi pra você também A cara boa já serve Não, mas eu só usei você De referência De referência Porque você tá aqui na minha frente O Ice Blue rolou muito isso, galera Tipo assim O Ice Blue falou bagulho De rappers novos Não sei o que E aí a galera colocou Ice Blue mandou papo reto Mandou sei lá Pra quem Tipo O cara nem citou nomes O cara não falou nada Aí vem um canal E já Já fala No título O que o cara quis dizer Tipo Não, mano Não façam isso Isso é feio Se o cara não citou nomes É porque ele não quer Entendeu? Não fala esse bagulho, mano E é porque é um papo geral E outra, rapaziada A gente tá aqui pra dar Muito, mano A gente tá muito aqui pra dar Visão Pra dar muito Muito Não é pouco, não Ixi, o Tito tá aqui Fudeu isso aí, né Eu não falei nada Agora aumentou a régua Agora o cachê subiu Porque pra mim comer Você tem que estar inspirado Pelo amor de Deus Vem que vem aqui Hoje eu tomei mel Ó Deixa eu falar Tô a base do melzinho Vem comigo A gente tá aqui, mano Pra dar espaço pra Pro funk, pro rap Que são São culturas que a galera Você não vê na TV Com Tá ligado? Ainda não Não, mas calma que meu programa Tá chegando Amém Eu vou levar todos esses moleques Pra TV E a gente A gente faz isso aqui A gente faz isso aqui Você entendeu? Não, não Vou botar um A gente não vê que a regularidade Pô, o funk faz números Você fala assim Mano, como é que esse moleque Não tá lá, tá ligado? Pra tá lá no Faustão Precisa ser Tá dentro de um padrão Tá ligado? E aqui a gente traz Todo mundo Aí você Que é os caras Que também estão Dizem Tá no mesmo movimento Que nós Pra ajudar Vocês vão ficar fazendo Sensacionalismo Vão ficar Fazendo Colocando palavras Só alimentando Buxicho Briga Pai, não usa Ou não usa o nosso conteúdo Ou não faz, mano Não faz o bagulho Pra ser de buxicho Tipo, a supostamente Ah, para, mano Vai tomar strike O problema da internet É justamente isso É Puta terra de Zé Porva Do caralho Não, vai tomar strike E até porque, rapaziada Geralmente, tipo Um convidado O Felipe O Ice Blue Os caras não tem muito tempo De se ligar Então eles vêem lá No YouTube recomendado Eles acham que é a gente Que tá postando o bagulho E criando o título Então os caras já vêm Dar um salve em nós Ô, mano Que fita foi essa aí? Aí por conta disso O cara deixa de colar Tá ligado Você entendeu? Tipo, ah, não vou lá nos caras Que um monte de idiotas Corro o risco de falar uma merda E os caras ainda me zoar Nem merda Não, falar uma coisa Dentro de um contexto E o cara descontextualiza O cara descontextualizou E falou assim, ó Foi papo reto pra aquela pessoa O cara nem falou nada Fazem isso comigo pra caralho Vão tomar no cu Enfim, se liga E o papo foi dado A gente já passou a mão na cabeça Umas três, quatro vezes Quando fizeram isso Agora é strike, pai E um forte abraço Orlando Rueb Falou assim Salve, Gal e Mítico Tudo bem por aí? Saudades, haha Tito é pica demais Empreendedor de respeito Admiração total Muito massa assistir ele falando Muito aprendizado Insights de alto valor Ó que da hora Obrigado, mano É isso O Nicolas Fonseca Ó, pagou pra nós Fazer um merchanzinho Mas pagou o preço Que não é Do merchan Então Nicolas, um forte abraço Pra você, pai Ah, não tem muito o que fazer Mano, merchan é trezentão É isso Mil Mil Trezentos mil reais Estratégia Katsu Falou assim Encerra esse superchat aí, Alex Pra mim, por favor Salve, irmão Papo show de bola Quem veio de baixo Também merece Tem nave E ter o Ah, quem Tá, ele escreveu errado Mas ó Quem vem de baixo Também merece Ter uma nave E ter o que quer Às vezes não mostramos Por medo de inveja Mas somos muito maiores Que isso Justo É isso Esse é o texto Celestial Geek Falou assim Mítico, Igão e Felipe Estou na Twitch Há pouco tempo Mas já quero ajudar O próximo também Então estou doando 50% do valor É arrecadado Será doado ao final do ano E o resto será investido É Celestial Underline É isso Dá hora, irmão Isso aí que você tá fazendo Que Deus te ajude mesmo E vai pra cima Vanderlei Júnior Falou assim Mítico, Igão e Tito Me dá uma força aí Mandei um direct Te explicando a situação Ih, pai Dependendo do que for Do Tito então É milhão, viu Papo de milhão É Papo de galo É Não, é porque ele falou Papo de Garopas Mil pau Mil pau pra ele é um milhão Entendeu? Mil pau não Foi um barão, viu É um barão Um barão Um conto Agora é só lobos guarás É Vários Bruno Bandeira Fala aí Cabeça de nós todos Sou eu Cabeça de nós todos? Boliviano Que é o Mítico Cabeça de estumbrador De capacete É Grávida da testa Cabeça grávida Grávida da testa Grávida da testa Caralho, velho Que maldade Cabeça de filtro de barro O que acontece? Foi comprar o capacete Tito de jogou o capacete De fora Pôs a caixa Tito, faz a ponte Pros caras do Shibuya Colar no pod par Da Shibuya Paga o pau pra esses caras São muito foda Fazem uns trabalhos maneiros Nossa Quem são, pai? Diferente De customização Ah, do que? De boot? De moto De moto Ah, tá Os caras fazem umas motos Muito foda Exclusivagem Faz uma pro pod par aí, pai Pra nós Nós é mó mendigo Faz aí Mala pra nós Faz a moto Faz a moto Aqui em cima Pendurar Foda-se Cadê? Lucas Mendes Falou assim Fala monstros Do pod par Queria saber se o Tito Entra pro ramo da música E investiria em artistas Já consagrados Ou em novas revelações Vai entrar, pai? Ah, a gente Empresaria uma galera Lá na Titanium Que é o meu escritório De gerenciamento artístico Onde eu tenho o meu sócio Que é o Lucielio Ele era meu empresário E hoje ele é meu sócio Barra empresário Eu comprei um percentual Da agência E hoje a gente cuida Da minha carreira E de outros artistas Dentro Caralho A gente vendia Os moleque vieram aqui O Qualy O Spie O Highcast era nosso Que da hora, mano A gente vende Show dos caras ainda Você viu, Mítico? Era um influenciador De tão sucesso Que ele comprou A empresa do cara Que agenciava ele Falei, irmão Eu fiz tanto sucesso Graças a você Agora o que era só seu É nosso Deixa eu ganhar Uma minha porcentagem O que é seu é nosso É, exatamente Não, não Foi pra A gente se ajuda muito Moleque Mas você tá pegando artistas ainda? Ou para? Pega Opa Eu nunca trabalhei Com o New Face Tá ligado Eu não sei como Fazer isso do zero Eu ainda não tenho Essa expertise De pegar um cara E falar Até eu tenho Alguns caminhos das pedras Mas isso me exigiria Muito tempo Dentro do formato Que eu tô trabalhando hoje Então eu pego o cara Que já tem uma relevância E aí conecto Com todas as coisas Que eu tenho na mão As marcas As empresas Os trancos Foda Ó o Místico Tá doidinho Pra ser agenciado Quem é teu empresário, Mítico? Rodrigo Rodrigo o que? GR6 Fala Não, é o Rodrigo A gente fecha junto Trabalhando Você é o Vitor Ele cuida de mim Não Cuida de mim Quantos seguidores você tem hoje no Instagram? 1 milhão e 400 E você aí? 2 e 100 Tá E vocês tem empresário? Tem Mas se você quiser Mas se vim dinheiro Não é que tem dois Tem um canal com 2 milhão e meio Descrito Outro com 1 milhão e meio Tem muita coisa aí, cara Não, e tem muita coisa pra trazer pra cá Vocês fazem isso O conteúdo é bem híbrido, tá ligado? Aqui, ó Sua marca vai ficar aqui, ó Bota você de sunga aqui, ó Tá Eu falo, carinha Não, é sério A gente fala Rapaziada, hoje patrocinou Pelo Tito Aí o Tito aqui, ó É, o que ele quer falar hoje? 18 carros deles atrás Ele assim, ó Não, mano, só quer mandar um salve pro Tito mesmo, tá ligado? É nóis Segue ele lá no Instagram Os caras são muito trouxas Julinho Alves Caralho, esse aqui mandou em dólar australiano, hein? Mandou o quê? Mandou 8 dólares O que que é isso? Dá uns 6 mil reais Não, o que que é isso? Mandou dólares? Como assim mandou dólares? A pessoa manda um... Ah, esse aqui os caras mandou Tipo, o superchat pagou pra falar Você acredita? Ah, tem isso Ah, tem aí A gente lê, né, mano? Tito Isso vai pagar o seu cachê Vou te ensinar Isso no YouTube? Tem o superchat? Tem Depois eu te ensino, tá? Caralho, vocês estão mostrando Vendo a nossa Ah, pai Acabei de achar mais uma fonte Aqui é galo Fala, um salve aqui do Julinho e Caiana da Ozzyland Tito, quem é o seu maior herói? Keep going Tamo junto Por que você escreve inglês, meu patrão? Vamos botar o Wizard pra patrocinar o programa Por favor Por favor Não, não precisa Ó, deixa eu falar um bagulho Olha aqui Não se limita, meu truta Não, tô ligado É necessário, tá ligado? O inglês é um bagulho... É quase que saber falar o português É necessário pra um milhão de coisas Quanto mais a gente se limita Menor fica nosso espaço, tá ligado? Eu acho que o cara não saber inglês hoje Principalmente no trabalho que vocês estão fazendo É uma perda de tempo, tá ligado? Também acho Você pode aprender 365 palavras num ano O ano tem 365 dias e 6 horas Se você aprender uma palavra por dia em inglês Mano, uma palavra por dia Escreve uma palavra por dia Em um ano você tem 365 palavras novas num novo idioma Se esforce, que vale a pena Tem que falar, mano Tem que falar Eu acho que por todo mundo do programa A gente vai ter que aprender Tem que aprender Aí amanhã, tô aqui no Brasil O Jahuli vai colar aí Conheço o cara Vai fazer uma festa Ô mano, vocês querem receber um moleque aí? Quer colar? Se quiser chamar ele de Jahulo Tudo bem Eu vou falar assim Rose Friends Rose Rau Rau Aí você quer chamar ele aqui pro programa Você vai fazer o quê? Meteu um intérprete? Sim, fica aqui no meio da gente Ah, deselegante Entendeu? Pensa no bagulho, mano Não, vou fazer que nem os caras fazem Que nem na Rússia Jahuli, você fala português? Não? Então forte abraço, meu padrinho É nóis, meu bacharel Foda-se Não, não, jamais Imagina trocar uma Mas imagina você trocar uma ideia Se a gente fazer, a gente faz um cursinho junto É, pô Cursinho? É O cara vem aqui dar aula pra nós e a gente fica aqui trocando ela e você É isso, é esse bagulho Eu fiz quatro anos de inglês, mas... Né? Eu parei de estudar na sétima série, viado Não cheguei nem até... Nem na escola eu fiz inglês Mano, eu fiz dois anos de curso... Mas você se formou na escola? Não Você parou em que série? Não, me formei, caralho Mas eu fiz... Ah, você tem o segundo grau completo? Sim, faculdade também, cara Ah, você tem faculdade? Tenho, pedagogia, nada a ver Jura por Deus É, minha vida é incógnita Você é pedagogo, mano Você é formado em pedagogia? Se você tem faculdade? Não Não? Mas vocês têm a escola... Fui atrás do dinheiro Tá certo Mas eu fiz dois anos de aula de inglês particular E nada? Puta Mítico? Você gosta de jogar dinheiro fora, né? Não, meu pai que pagava Obrigado É porque era obrigado Pior ainda, que não é seu, caralho Era obrigado, é verdade Mas a velhinha era monstro Eu sabia desenrolar, mas... Se me jogar lá, eu vivo Ok, keep going Keep going Sorry about that Keep... Keep... Keep going Quem que é o seu herói? Meu herói? Ou o Superman? Não tô brincando Meu herói... Meu herói como referência de vida Ou herói super-herói, tá? Se for é o Batman Que é o bagulho que eu sou viciado, tá ligado? Ah, ele não gosta do Batman Sério? O Batman é um monstro, viado Batman é boizão, mano É boizão, justamente Você quer ser o quê? Que herói que você quer? O Homem-A-N-A O Hancock, você quer ser? Hancock é bingo Hancock é da hora Eu seria o Hancock É, então Eu acho o Batman é zica E como ser humano Meu herói, mano Ah, mano Minha mãe e meu pai, tá ligado? Minha mãe e meu pai São minhas referências E eu aprendi muito Com os erros do meu pai E com os acertos também O bom gosto musical que ele tinha E uma série de peculiaridades Que ele sempre me mostrou E ele separou da minha mãe muito cedo E minha mãe Eu aprendi a raça que eu tenho hoje Pra ir atrás dos meus bagulhos Minha mãe sempre foi Nossa, as mães raçudas, né, pai? Todas as mães raçudas Todo programa fala de mãe Mãe é foda Tem que falar, tem que dar moral pras velhas Mãe é foda Mãe é treta E o Batman não tem nem carisma Nossa, eu fico bravo com ele Quando você tem duas mães Você não precisa de carisma, caralho É, então Caralho, mano Quando você salva Gotham Você quer ter carisma, mano Mógico Foda-se, é poucas Foda-se, é poucas ideias, Coringa Caralho O Coringa é por isso que o Coringa é bala É bala mesmo Não se importa com nada Ele é louco Foda-se, dá risada Também sou fã do Coringa Também acho o Coringa bom Ele é o único Mano, ele é um cara que nós ama ele também Coringa nós ama É o vilão que você ama odiar É Entendeu? Puta, eu fico torcendo pro Coringa realmente acabar com o Batman Mas é o que não dá Tipo assim Ia ser foda, né? Um final de filme assim Diferente Porra Tipo você decide E aí o Batman acaba com o Coringa Era uma tarde estranhota Ó, Daniel Gilles Falou assim Salve, Gão Salve, Mítico Quero mandar um abraço E um salve pro Tito Esse cara é minha inspiração Obrigado, mano Um salve pra você também Que dá, cara Ele mandou em euro, tá? O que ele mandou aqui Dá pra comprar uma bis Uma bis Manda pra nós Ó, que é participação Nesse bagulho aí, hein Não, a gente vai separar O seu cachê ali já Nossa Você não precisa, velho Não é que não precisa É, mais ou menos Esse bagulho aí também Isso aí deu R$21 Tem participação De quê? É Esse aqui não é tá mentindo pra Tipo Se eu começar a empresariar Vocês vão tomar o dinheiro Por favor Por favor Eu sou trouxa Agora dá dinheiro Os outros Eu também Sou otário Foda-se André Antônio Falou Ah, esse aqui pagou o preço Da divulgação Então lá que vai, ó Cerveja gelada Entregue até 35 minutos Na zona norte de São Paulo Parada 7 Beer Cupom de 10 Cupom de 10% de desconto É Podepá10 E o Podepá Ele colocou com E Então é Podepá10 Olha lá Toma uma breja com desconto ainda, pai Gelada Quanto por cento é desconto? 10% 10% Rolou Quanto que é 10% De uma De uma caixa de cerveja Que é 35 reais 3,50 né 10% Né, Mítico? É muita coisa Maravilha Ô Tito, na moral Foi do caralho Trocar esse papo com você, irmão Não, não, acabou ainda A gente tem que falar Não, tô brincando Oxi Vamos falar Não, não, você tá doido Tem uma parte de coisa pra fazer Ah, então vai fazer, pô Tava esperando ansiosamente Na hora de ir embora Para ser doido Obrigado, velho Obrigado, meu mano Quanto tempo a gente ficou falando aqui Só pra saber? Muito Hã? 12 e meia Jura por Deus? Sim Caralho Mas é bom de papo É duas horas Tipo, todo programa é duas horas Ah, dura tudo aí Tudo isso E às vezes, você é louco Vai bebendo mais 5 horas, 4 horas Obrigado, mano A gente que agradece Você passar essa visão pra gente Passar essa visão pra muita gente aí E a gente fica felizão De trocar ideia com o geral E é isso, rapaziada Segue o Felipe Tito lá no Instagram O arroba dele tá aí na descrição, certo? Gasta o seu dinheiro lá no Alckberry Que nem o Igão Faça isso Coma no Carnicor Vá até o Cabana Home Aluga o seu hotel É, faça o que você quiser Vem comigo É nóis, mano E segue o Rabibus nas redes sociais também É isso, rapaziada O Rabibus E ela cantava nóis ou agora não? Se você quiser, canta Ué, não tem nada aqui na caixa? Opa, é que é só merchandising, né? Jura por Deus Jura colado com adesivo Caralho, achei que ia ter uma Colado com adesivo O cara tá ligado nos bastidores, ele sabe Sai daqui, daqui você vai pra um restaurante mó chica É verdade, velho Vou comer lá Tô indo agora Tá tudo aberto Tô indo agora Rapaziada, o Rabibus tá te dando Me vestia de graça, tá? Então é só você QR Code na tela Link na descrição E um beijo pra você Um forte abraço Tá, se inscreve no canal aí Falou Vambora, tamo jogo É nóis, meu irmão É nóis, falou Obrigado aí, valeu